para também fazer pergunta pelo microfone, mas a gente normalmente faz primeiro as aulas para depois fazer a discussão, tá? E hoje vai ser assim novamente. Eu vou deixar aqui no chat a lista de presença e vou deixar também o link de todas as nossas reuniões anteriores. Se alguém quiser consultar, tem um material riquíssimo lá. Normalmente a gente deixa tanto o vídeo quanto o PDF das aulas, tá? Então é isso. Então nós vamos começar. Nossa primeira palestrante vai ser a doutora Bettina Mendes Alcântara Gabardo. Ela é pediatra do Ambulatório de Microbacterioses do Complexo Hospital das Clínicas lá da Universidade Federal do Paraná. É especialista em pneumologia sanitária, mestre e doutora em medicina interna na área de tuberculose e é membro do Comitê de Especialistas em Tuberculose na Infância e Adolescência do Ministério da Saúde, da OPAS e da OMS. E o tema que a Bettina vai apresentar para a gente é o que há de novo no manejo da tuberculose na infância e adolescência. Então, Bettina, muito obrigado por estar aqui conosco. Vocês duas que estão aí tão longe, né? Mas a gente adora quando tem palestrantes, né? De diferentes lugares, porque quando a gente deixou de fazer a reunião presencial foi ruim porque a gente gostava de encontrar todo mundo e era um super espaço também de encontro das pessoas. Mas possibilitou que pessoas de outros estados participem e isso é ótimo para a gente, para fazer essa troca e participe tanto como palestrante quanto como participante. Então, a gente tem gente que não é de São Paulo que vai estar aqui com a gente hoje também, tá bom? Então, é isso. Obrigada e a palavra é sua. Bom, primeiro eu queria agradecer muito a essa oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite. A gente que trabalha com essas nossas crianças e adolescentes com tuberculose ou mesmo os expostos, né? Então, é um prazer e a gente ama o que faz. Então, poder compartilhar o que a gente aprende com eles também é muito importante, tá? Então, antes de falar o que a gente tem de novo, eu queria colocar primeiro que, infelizmente, tem muita coisa que ainda é antiga, né? E, principalmente, essa questão, né? A gente sabe que é fundamental nas nossas crianças para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce a investigação dos contatos. E quando a gente olha a investigação dos contatos das nossas crianças, a gente vê que nos menores de 5 anos a gente investiga isso a nível mundial e torna apenas de 55% dos casos e que a gente vai, então, propor o início do tratamento preventivo. E quando a gente vê as crianças... As crianças menores de 5 anos são as que têm maior risco, né? Dentro da população pediátrica, de evoluir para a doença. Quando a gente olha os maiores de 5 anos, é pior ainda, né? Apenas 10% tiveram a oportunidade de receber o tratamento da infecção latente. E quando a gente olha no tratamento, a gente vê que, quando a gente olha a tuberculose sensível, a gente vê que 71% tiveram a oportunidade de tratar mais da MDR, até pela dificuldade do diagnóstico e de se pensar nisso, como esse percentual baixa bastante. Esses dados são da OMS, tá? E mostram um panorama global. Quando a gente vê os casos, vocês vejam que as crianças, elas são responsáveis por aproximadamente 12% dos casos de tuberculose. Então, veja, no mundo, lá em 2022, 10 milhões de casos com 10% dos óbitos. E quando a gente vê as nossas crianças, elas respondem aí por 12% dos casos. Isso a nível mundial, onde você vai ter isso. Só que quando você olha o Brasil, você vê que nós estamos bem aquém disso, né? E a outra questão é que vocês vejam, quando a gente olha o total de casos, o número de óbitos é em torno de 10%. E quando a gente vê as crianças, as crianças têm um percentual bem mais elevado de óbitos. E quando a gente vê isso desagregado por idade, o maior número de óbitos acontece nas crianças menores de 5 anos, tá? Então, são crianças que são mais vulneráveis, dentro da faixa etária pediátrica, que são as mais vulneráveis, e ali, então, que você vai ter uma concentração maior do número de óbitos. E vocês vejam como também, né, o percentual de acesso ao tratamento é baixo, 96% dos óbitos não tiveram acesso ao tratamento. E quando a gente olha o percentual, nos casos de TB, HIV também, 31 mil casos, né, na faixa etária de 0 a 14 anos, entre as crianças e adolescentes vivendo com HIV. E a outra coisa que chama a atenção, que já foi mostrado no slide anterior, é esse gap na prevenção, né? A gente vê que nos pequenininhos, os menores de 5 anos, enfatizando que são os maiores, que têm maior risco de evoluir para doença e doença grave, apenas 37% estão recebendo, receberam o tratamento da infecção latente, tá? Então, veja, é um percentual muito baixo. E esse gap de investigação continua muito elevado dos menores de 5 anos. Em torno de 58% dos casos, a gente não encontra, tá? Isso melhora, continua elevado, melhora um pouquinho dos 5 a 14 anos, e daí depois, nos maiores de 15 anos, a gente vê que isso aí cai bastante. A gente sabe que aqui, você vai ter um percentual mais alto de confirmação bacteriológica, uma maior facilidade de investigação, mas os pequenininhos, menores de 5 anos, são sempre os mais afetados. A gente realmente está pecando muito, e aí, por isso mesmo, você daí vai ter uma concentração maior aqui de óbitos. E quando a gente olha o impacto do COVID, a gente vê também que a pandemia do COVID teve um impacto maior ainda em termos de detecção de casos nas crianças, né, de 0 a 14 anos. Então, isso é só para mostrar que isso vem se mantendo. Quando a gente olha o nosso país, o nosso país não é muito diferente. Se vocês forem ver, se vocês observaram no slide anterior, nós temos, então, quando o número de casos seria em torno de, nas crianças, a gente esperaria de 10% a 12% do número total de casos. E no Brasil, elas respondem apenas por 3,6%, isso em 2023. Se vocês forem ver ao longo dos anos, isso aqui é uma série histórica de 10 anos, não houve uma grande mudança, tá? Quando a gente olha, né, daí aqui mostra desagregado por idade, né, olha o percentual baixo que a gente continua fazendo diagnóstico nos menores de 5 anos. E também, da mesma forma que, no mundo como um todo, você vê já que de 10 a 15 anos, você já tem uma maior facilidade de diagnóstico, mas os menores de 5 anos, realmente, eles continuam sendo os mais afetados, e onde a gente tem mais, a detecção é mais baixa. Bom, apesar, então, de todas essas questões, né, então, vem o roadmap, a terceira edição do roadmap, ele foi publicado, ele foi divulgado no ano passado, na reunião que antecede o Congresso da UNO, na reunião do Grupo de Tuverculose na Infância, e ele realmente destaca, ele acaba reforçando ações chaves que já vinham sendo, desde os roadmaps anteriores, que já vinham sendo destacadas. Houve aquela reunião de alto nível, em 2018, e nós já tivemos a segunda reunião de alto nível, mas a gente percebe que os avanços em relação à tuberculose na infância e na adolescência, eles vêm aumentando, assim, mas é numa proporção menor do que em relação às ações de tuberculose, no caso dos adultos, tá? Então, existe esse esforço centrado, e agora, além das questões, tem se dado bastante destaque na questão da tuberculose na gestante, tá? Na tuberculose na gestante, na tuberculose daí, no caso do recém-nato exposto aos pacientes bacilíferos, e também na tuberculose no porpério, tá? Então, as outras ações já são muito conhecidas de vocês, né? Estão dando destaque da importância do trabalho integrado com a sociedade civil, as questões de advocacia, maiores fundos, né? Uma quantidade maior de orçamento para as ações de tuberculose. Aqui no nosso país, a gente viu, né, o programa Brasil Saudável, dando um destaque importante para a tuberculose, então, a gente vê que existe uma, um, um, existe esse objetivo, e existe esse propósito de melhorar as questões de tuberculose em nosso país, e a gente, então, o que a gente percebe é que essas ações do roadmap, elas têm sido, assim, implantadas, e o que temos de novo em relação aos roadmaps anteriores seria, então, esse destaque para as gestantes e também para os receinados. As demais ações, elas têm, o que se tem é esse fortalecimento e essa maior luz que a gente precisa ter destaque para a criança. Uma coisa aqui também que foi incorporada é a questão do adolescente. O adolescente, a gente sabe que ele merece, ele precisa de um atendimento diferenciado, ele precisa de um serviço organizado para ele, porque, senão, ele não vai procurar. E, se a gente for observar o que está descrito ali nos dados, a gente vê que existe, daí, um novo aumento de número de casos nos adolescentes e a gente precisa, então, poder ter essa estrutura para acolher esse paciente que está numa idade diferente. Então, ele sofre muito preconceito, Muitas vezes, eles são, assim, existe muito isso, a questão de permanecer, se afastar da escola por muito tempo então, ele acaba, a gente percebe, assim, as unidades de saúde, hoje, elas não têm uma estrutura, assim, para acolhê-lo. Então, isso também é muito reforçado, já desde o roadmap anterior, a questão, né, dos programas e daí da assistência em relação aos adolescentes. Então, aqui, vocês já conhecem isso, então, só para destacar para vocês a cascata do cuidado, tá? Então, para mostrar, né, a questão da exposição da tuberculose, daí é o que você vai fazer com o infectado, né? E a gente percebe aqui, então, a diferença, né, a questão de investigar o infectado e proporcionar, então, o tratamento preventivo da tuberculose. Por outro lado, caso ele não tenha acesso e ele não se, não, a gente não, não investigar enquanto ele está apenas infectado, ele acaba procurando o serviço só quando ele fica doente, e aí vai, né, vai depender muito bem de como ele vai ser conduzido ou, então, chegando à cura, né, ao tratamento completo ou, então, alguma sequela e óbito. Então, essa cascata do cuidado também, ela já é bem antiga, mas para reforçar para vocês a importância de que eu tenho que estar sempre investigando essa criança, esse adolescente exposto à tuberculose. e aqui esse gráfico preocupa bastante porque, infelizmente, ele é muito real. Então, quando a gente olha, vocês viram pelos dados anteriores, as crianças e adolescentes que seriam elegíveis, porque eles deveriam estar realmente podendo ter possibilitado para eles a entrada do serviço de saúde para que eles fossem investigados e daí depois, uma vez investigados, ter avaliação, junto pela avaliação médica e começar o tratamento do preventivo até a sua conclusão, vocês vejam como a gente vai perdendo esse paciente. E ali, vocês viram, os dados mostraram exatamente isso, principalmente nos menores de cinco anos, menos da metade dos casos, em torno de 55%, só a metade, recebem o tratamento de infecção latente e nos maiores, em torno de 10%. Então, a gente vai perdendo isso. E isso é muito preocupante, porque como nós gostaríamos que uma vez a gente tendo essa pessoa que é elegível para ser investigada e receber o tratamento de infecção latente, que a gente não a perdesse no decorrer do período. E aqui, então, as opções do tratamento preventivo, certo? Então, aqui é o que nós utilizávamos de maneira rotineira há um bom tempo atrás, a isoniazida, em torno de 10mg por quilo, chegando ao máximo a 300mg, que seria a dose de adulto, 180 doses, que você poderia fazer em até nove meses, tá? Existe também, particularmente, na população HIV, né, as 270 doses, que você poderia completar em até 12 meses. E a rifampicina, certo? 15mg por quilo por dia, 120 doses diárias, ou seja, quatro meses de tratamento, para você poder completar em até seis meses. Há alguns anos, agora, nós já temos a rifapentina e a isoniazida, né, ela facilitou bastante o tratamento, por causa, por essa questão de você poder fazer só doses semanais, são 12 doses para serem completadas até 15 semanas, tá? E seria, então, para as crianças acima de dois anos. a nossa experiência, a gente tem visto alguns efeitos colaterais mais importantes, porém, a gente, assim, de ter que mudar o esquema mesmo, foram poucas as crianças, mas a gente tem visto, elas reclamam bastante de, é como se fizesse um flu-like, né, dor no corpo, um mal-estar, tontura, e, recentemente, nós vimos uma criança que ela vomitava, mas vomitava tanto que ela chegava a faltar na escola e nós tivemos que trocar o tratamento da infecção latente dela. O que é bom é que eu acredito que, como vocês fazem também, nós, uma vez introduzido o tratamento da infecção latente, a gente procura reavaliar essas crianças em duas semanas para ver a tolerância, tá? E para poder, daí, manejar conforme, às vezes, como eu disse, nesse caso, nós tivemos que interromper e daí utilizamos o RH dispersivo, tá? Então, o RH dispersivo, que seria esse último tratamento aqui, são 90 doses, né, que podem ser feitas em até cinco meses, ele realmente veio ajudar bastante, tá? Então, as crianças pequenas, antes a gente tinha que manipular a isonezida e agora, então, a gente tem essa disponibilidade e as crianças que nós começamos, elas estão tolerando muito bem também. Aqui, então, a nota informativa, tá? Que disponibiliza a rifapentina e a isonezida em conjunto, Então, a rifapentina 300 miligramas mais a isonezida, aqui, orientada, então, para crianças acima, adolescentes, né, acima de 14 anos, certo? E ela também está disponível, certo? E ela, diferente da isonezida e rifapentina em separados, que uma deve ser dada em jejum e a outra com alimento, aqui, esse comprimido é disponibilizado para que seja utilizado junto com a alimentação, certo? E destacar que nas gestantes durante a alimentação, ele não está recomendado. Aqui, então, a outra nota informativa do Ministério da Saúde, colocando, então, a rifampicina e a isonezida 50 miligramas para o tratamento da infecção latente, seriam os comprimidos dispersíveis, e lembrando, então, que isso aqui está disponível para crianças entre 4 quilos e até 25 quilos, tá? Outro destaque que houve mudanças, aqui em questão HIV, lembrar a questão da interação com a rifampicina dos antirretrovirais e também com a rifampicina, então, você pode ter, quando você utiliza a rifampicina, diminuição da concentração, no caso da rifampicina, também você vai ter a interação, então, o que se recomenda nas crianças vivendo com HIV-AIDS que você utilize a isonezida, tá? E a grande novidade que também, então, aparece nessa nota informativa, a questão de você utilizar, então, a rifampicina durante 4 meses para as crianças que foram submetidas à quimiproflexia primária, certo? Então, aqui, com o maior detalhe para vocês, esse fluxograma, né, no bebezinho, no receinato que convive com alguém que esteja bacilífero, a gente sempre lembra da mãe, mas, às vezes, a gente tem o pai, a avó e todo mundo morando junto, então, lembrar que o mais comum é a mãe, mas a gente tem que lembrar pelas características dos nossos pacientes que pode ser que seja outro contato bacilífero que você vai precisar submeter essa criança à quimiproflexia primária, tá? Então, aqui, esse receinato que é cohabitante de um paciente bacilífero, então, ele não vai vacinar, ele vai realizar a rifampicina por 4 meses e daí você vai suspender a rifampicina depois que você encerrou, vai vacinar com a BCG e não há necessidade de realizar a prova tuberculina, tá? Caso aconteça, e isso pode acontecer, né, que essa criança já tenha recebido a vacina, por exemplo, muitas dessas crianças, nós temos vários estados brasileiros que já fazem na maternidade e que o diagnóstico seja depois da, da, que tem alguém vacilífera ou até na mãe que ela está vacilífera ou alguém do contato, mas a criança já foi vacinada, a gente vai fazer a quimiprofilaxia do mesmo jeito, tá? Durante 4 meses e depois vai reavaliar se houve pega vacinal ou não. Não havendo nenhuma pega vacinal, você vai vacinar essa criança. Então, aí você vai avaliar caso a caso. E no tratamento da tuberculose, o que a gente tem de novidade? Então, aqui só para destacar para vocês, né, no adulto, tanto no adulto como na criança, a forma que mais predomina é a forma pulmonar, tá? Então, no adulto a forma pulmonar e, em geral, a forma pulmonar vacilífera e na criança a forma pulmonar, só que a criança é pausse vacilar, então, são formas que é pulmonar, mas não é transmissível, né? No adulto, depois vem a pleural e na criança vem a forma ganglionar. Por que que eu mostrei isso? Porque exatamente vai ser em relação à forma pulmonar e à forma ganglionar que a gente vai ter avanços em relação a essa nova disponibilidade de tratamento com o tratamento encurtado, tá? Então, aqui, esse tratamento, ele foi feito um estudo, o estudo chama estúdio SHINE, tá? Ele envolveu, foi a África do Sul, a Índia, tá? E teve mais um país, mas, enfim, país de alta incidência de tuberculose, tá? E vocês vejam, foi feito um ensaio clínico randomizado, foi feita uma randomização, olha aqui, de 600 do braço, recebendo o tratamento habitual de seis meses e 600 recebendo o tratamento encurtado. Essas crianças depois foram, continuaram sendo monitoradas, tá? Por 72 semanas, e o que se observou, que o tratamento encurtado, nas condições em que ele foi indicado, que existem umas condições bem definidas, ele não foi inferior, ou seja, essas crianças completaram o tratamento e depois não apresentaram recidiva, ou seja, ele se mostrou com a mesma efetividade que o tratamento de seis meses, tá? E aqui, então, a gente, é importante lembrar que foi utilizado, então, dois meses de infampicina, isoniazida e pirazinamida e dois meses de RH. Então, isso aqui para as crianças menores de 10 anos. Nos locais que você tem alta VVL, STPH-IV e resistência à isoniazida, eles utilizaram também o etambutol. Ele foi introduzido em crianças, foi feito estudo em crianças a partir de três meses até 16 anos. E sempre, então, a indicação aqui, tuberculose não grave e sem suspeita ou evidência de tuberculose multiresistente, tá? Então, aqui fica a questão, né? Ah, mas a criança é paus subestilar, como é que eu vou saber? Então, aí que tá. Você, em geral, vai ser o teste sensibilidade do contato, dos pais, enfim, do contato, mas se mesmo assim você não tiver, mas se você suspeitar que pode ser uma TBMR, ele não é, não pode utilizar o tratamento encurtado, tá? E o que que é uma tuberculose não grave, né? Isso é uma classificação que a gente antes não utilizava, né? Então, o que que é essa tuberculose não grave? Então, quando a gente for pensar na tuberculose ganglionar, seria na tuberculose melunar periférica, o que o mais comum é a cervical, tá? Então, aqui entraria já um candidato para o tratamento encurtado. Quando fosse no mediastino, desde que esse aumento de ganglio não obstruísse, não interferisse na via aérea, no calibre da via aérea. A tuberculose pleural sem complicação, que seria aquela que sem fazer desvio mediastino, tá? Sem comprometimento do parênquima pulmonar, tá? Então, só a tuberculose com derrame pleural, mas sem comprometimento de pulmão e sem outras complicações. Por exemplo, eu acabei de falar, o desvio do mediastino, tá? E a tuberculose sem escavações, tá? A gente vai pensar isso lá no adolescente, né? Então, no adolescente até 16 anos, eu posso fazer encurtado, mas se ele tiver escavação, não. Por quê? Você sabe, escavações, isso fala a favor de grande quantidade de bacilos, então eu não posso utilizar o tratamento encurtado. E também a tuberculose comprometendo apenas uma parte de um lobo pulmonar, tá? Se eu pegar um lobo inteiro, eu não posso utilizar o tratamento encurtado. E aqui tem alguns exemplos, então, né? Aqui, essa condensação comprometendo parte do lobo superior. Então, aqui eu posso ter e o outro hemitórax, o outro parêntimo é do lado direito, totalmente normal. Então, eu posso utilizar o tratamento encurtado. A linfonodomegalia e larga também, mas, veja, tá tudo pérvio, então eu não tenho comprometimento, não tenho obstrução de via aérea, eu posso utilizar. E aqui também, eu tenho um derrame pleural, mas o paríquima pulmonar encontra-se normal, então ele também é um candidato. E destacar o que eu não posso utilizar, então vejam aqui, olhem aqui, comprometimento nos dois, nos dois pulmões e com disseminação broncógena. então vocês vejam a extensão das condensações aqui, tá? Então, nesse caso, não se utiliza. Também, na tuberculose miliar, tá? Aqui, pegando todo o lobo superior direito, tá? Também não posso utilizar. E aqui você vê que além do do ramo e pleural, você tem comprometimento do paríquima. Então, também está vedado o tratamento encurtado. E agora vamos pensar na nossa, eu acredito assim que o Brasil, até ele, na maior parte das vezes, nós vamos ter acesso ao raio-x e os exames bacteriológicos, tá? Então, nós temos a radiologia, tá? E daí, essa radiologia vai, então, te permitir em classificar, né? Essa tuberculose numa forma não grave. E nós temos já o nosso teste rápido molecular ultra. Porém, vejam bem, eu sempre pensando numa barra, numa carga bacilar muito pequena. Então, quando eu posso utilizar, quando o teste rápido for não detectável, mostrar traços ou very low e low, uma carga bacilar baixa. E a baciloscopia negativa, tá? Então, se o meu teste rápido der detectável ou carga bacilar mais alta, eu não vou utilizar o tratamento de encurtado. Certo? Então, traços, que é muito comum nas nossas crianças, você pode utilizar, tá? E também, são sintomas, sintomas que não necessitam hospitalização, ou seja, uma criança que está bem e na tuberculose dengueonar periférica. Então, você, acredito eu, pode ser que a gente não consiga um raio-x tão rápido, mas a maior parte dos locais do nosso país, você vai ter o acesso a raio-x dos exames bacteriológicos. Porém, se vocês forem olhar o manual da OMS, ele também deixa claro, pensando naqueles locais que eu não tenho o mesmo acesso. Então, em locais que eu não tenho acesso ao raio-x, mas eu tenho acesso ao exame bacteriológico. É a mesma coisa, esse teste rápido tem que ser não detectável até o low e baciloscopia negativa, a criança tem que estar bem e também no caso da tuberculose dengueonar periférica. E também eles colocam situações que eu não tenho acesso, ou seja, vou ter a anamnese, os sintomas clínicos que não necessitam hospitalização, mas que me levam a pensar em tuberculose, o caso da tuberculose dengueonar periférica e nos menores de 10 anos. Por que os menores de 10 anos? Porque são as formas falsas e vacilares. A partir daqui a gente sabe que em geral você vai ter uma grande população de bacilos, então vocês vejam que se eu não tenho acesso a RAI-X, não tenho acesso a exame bacteriológico, eu só tenho uma história clínica, eu só vou poder utilizar nos menores de 10 anos porque em geral são as crianças que vão ter formas falsas e vacilares. A partir daqui o adolescente já começa a se comportar muito semelhante ao adulto. Aqui então como eu monitoro essas crianças, certo? A gente fica é importante lembrar que quando você estabelece o tratamento encurtado, vamos dizer que você no decorrer desse tratamento você perceba que a criança não está melhorando. Então além de reavaliar a possibilidade de resistência, eu vou explicar para a família e vou então propor para essa família e vou dizer olha, fizemos essa avaliação mas a evolução não foi dentro do que a gente esperava, então nós vamos prolongar esse tratamento. então isso é muito importante, eu acho que a gente tem que ter essa formar esse vínculo com os pais, com os cuidadores para que eles entendam, porque isso pode realmente acontecer. Então explicar direitinho e a gente vai estar monitorando essas crianças em alguma situação que eu tenha alguma dúvida que o quadro não está indo bem, eu sempre devo tentar procurar avaliar essa possibilidade de resistência ou também não está tomando a medicação corretamente, mas enfim, ter essa possibilidade de prolongar para o tratamento habitual. Sempre procurar ter esse raio G, sempre que possível no início e ao final do tratamento ou se essa criança não estiver indo bem no decorrer do tratamento, tá? Aqui então, aqui eu mostrando para vocês a nota informativa do Ministério da Saúde, destacando aqui as idades e também a classificação de tuberculose não grave com os tratamentos preconizados de uma forma bem detalhada com bastante cuidado e orientações de como monitorar essas crianças e também colocando a possibilidade de extensão do tratamento até seis meses. Teve muito cuidado nessa nossa nota técnica e ficou muito bem feita. E aqui então só agradecer para vocês, né? Agora a Andréia vai dar continuidade falando de diagnóstico, tá? Então agradecer novamente essa oportunidade de poder estar falando com vocês sobre esse tema. Obrigada, Betina. Viu? Foi ótimo. Muito obrigada aí pelo... Excelente, viu? Muito bom. Por toda essa atualização aí. Agora vamos para a Andréia. Oi, gente. Ela é a doutora Andréia Maciel de Oliveira Rossoni. Ela é infectopediatra lá também da Universidade Federal do Paraná do Complexo Hospital das Clínicas. Ela é doutora pela Universidade Federal do Paraná e consultora do Grupo de Trabalho de Tuberculose do Ministério da Saúde. E a Andréia vai falar com a gente sobre o diagnóstico. Então, entendendo o diagnóstico da TV pediátrica. Muito obrigada, Andréia. Eu não sei se tem alguém que está com o microfone aberto. Se tiver, vou pedir para fechar, por favor, só para não ter interferência aqui no som. Tá bom? E obrigada, Andréia, novamente por você estar aqui com a gente. Viu? Imagina. Eu que queria agradecer a oportunidade. A gente que vive a tuberculose, né? Eu, Betina, vocês vão ver que a gente é apaixonada por isso. Qualquer oportunidade que tem da gente levantar essa bandeira, a gente está junto, né? E vai. Talvez o barulho seja que está tendo uma reforma aqui do lado da nossa sala e aí não sei se vai adiantar muito, mas... Então, agora que a Betina já conseguiu, acho que sensibilizar vocês, né? Da importância da gente fazer o diagnóstico, do nosso subdiagnóstico, a gente vai entrar um pouquinho explicando mais a questão do diagnóstico, né? O que a gente precisa pensar para fazer esse diagnóstico? Então, eu vou falar um pouquinho quais seriam os componentes que vão auxiliar a gente no diagnóstico da tuberculose pediátrica e como que a gente faz no Brasil, né? Então, o nosso score pediátrico, tentar entender um pouquinho o nosso score e, na realidade, até eu botei no plural, mas eu vou falar só uma possibilidade do futuro. Então, o que a gente poderia fazer para poder auxiliar no diagnóstico da tuberculose, né? Quais são... O que a gente usa, né? Quais que são os passos, as ferramentas? Então, eu gosto bastante desse quebra-cabeça porque, na prática, funciona isso. A gente vai ter várias partes e essas chaves, essas partes vão se encaixando e a gente consegue, no final, montar o diagnóstico. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses passos para vocês. Então, começando em relação à história clínica e à história epidemiológica. Então, quando eu tenho sintoma, os sinais e sintomas, quais seriam eles, né? E como que a gente vai buscar? Então, a dificuldade é porque a maioria das crianças podem estar assintomáticas ou oligoassintomáticas e, quando tem esses sintomas, eles são sintomas habituais às infecções comuns. Então, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de perceber isso é uma pneumonia comum, isso é uma infecção de repetição, isso é uma asma. Então, essa confusão acaba dificultando a gente. Mas, de um modo geral, quais são os sinais que vão fazer com que a gente pense na tuberculose. Então, daí já, para quem não está habituado a lidar só com a pediatria, já consegue perceber essa diferença, né? Que, para o adulto, a gente considera um adulto sintomático aquele com mais de três semanas de tosse, mas em situações especiais, grupos de risco, eu, às vezes, por exemplo, morador de rua, se chegar com um dia de tosse, eu já posso considerar ele como sintomático para a tuberculose. Na pediatria, a gente considera tosse de duas semanas. E, diferente do adulto, as mães, sempre, os pais, os cuidadores, valorizam muito os sintomas das crianças e não é comum, é incomum a criança chegar com queixa de tosse prolongada, mais de duas semanas. O que a gente precisa é fazer a diferenciação dessa tosse. A tosse que eu vou pensar na tuberculose é aquela tosse que tem uma piora persistente por mais de duas semanas. Aquela que a criança tosse, melhora, vai e vem, ou que ela está tossindo há três, quatro semanas, mas que a tosse está melhorando, então seria uma tosse persistente com uma melhora progressiva ou uma recorrente, essa eu não vou pensar na tuberculose. É que eu vou pensar na tuberculose é aquela que ela está sempre tossindo com a piora progressiva. A febre, como no adulto, é geralmente vespertina, pode ser não muito alta, pode não ser uma febre diária, uma febre intermitente, eu também vou me ajudar no diagnóstico. E a alteração na curva de peso, desde aquela criança que perde bastante peso, aquela que simplesmente não ganha. Quando eu tenho um quadro mais crônico, eu posso afetar também o crescimento. Esses três fatores que eu botei em azul são os que mais vão pesar, os mais frequentes para eu pensar no diagnóstico. Mas eu posso ter associado uma dinamia, uma sudorese noturna, um chiado ou uma pneumonia que não melhora com o tratamento habitual. E aqui eu queria chamar muita atenção de vocês, assim, não é toda asma grave que eu vou pensar em tuberculose, não, mas aquela criança que nunca teve asma e de repente começa com a asma que eu não consigo tratar. Ou aquela que tinha uma asma bem de repente de uma hora para outra não está respondendo ao tratamento. Então, a gente lembrar ali da fisiopatologia que isso ajuda tanto na clínica como quando a gente for falar do raio-x, que as crianças, como elas acabaram de se infectar, elas vão ter ali o complexo primário, vão ter o linfonodo ali e lá, né, mediatinal. e aí esse aumento do linfonodo, como a B falou, ele pode já comprimir a via aérea. Então, quando eu tenho essa compressão por linfonodo, não adianta fazer beta-2 que não vai melhorar o bronco espásico. E o outro lado seria aquela pneumonia que não melhora com o tratamento habitual. Eu acho que todos vocês que estão lidando com a pediatria agora pós-pandemia viram a loucura das pneumonias pneumocócicas, os quadros que não respondem, os quadros mais graves, aumento de resistência e está todo mundo focando naquela pneumonia que não melhora resistência. Mas a gente tem que pensar naquela pneumonia que não melhora, isso pode ser tuberculose. É mais comum a gente receber criança para investigar com a pneumonia de repetição do que a pneumonia que não melhora. A pneumonia de repetição geralmente não é tuberculose. A tuberculose, ela não vai e volta. Ela pode até ter uma piora, uma melhora gradual, porque ela fez uma infecção em cima da tuberculose, eu tratei a infecção, mas o vasal dela continua alterado. Então, medicina nem nunca, nem sempre, a gente já fez diagnóstico investigando pneumonia de repetição, mas o habitual é aquela que não está respondendo, então que a gente precisa pensar sempre em tuberculose. Claro que você vai pensar nos germes resistentes, mas no nosso país tuberculose é uma prioridade para a gente estar pensando naquela criança que você entra com tratamento habitual e ela não está respondendo. Ou até aqueles quadros mais extensos, às vezes a gente precisa radiografar que mantém uma clinicazinha para ver, não, então não melhorou porque a clínica não é tão importante, mas o raio-x continua alterado, então vamos pensar na tuberculose, tá? E a ausculta pulmonar ela pode ser de qualquer tipo, eu posso ter desde uma ausculta normal até sibilância, estertor grosso fino de derrame, porque aí depende da apresentação do paciente, né? Então a ausculta negativa não afastaria o diagnóstico. E aí para falar um pouquinho mais da valorização dos sintomas da história epidemiológica, eu trouxe um trabalho já um pouco antigo, mas que a gente fez aqui no nosso serviço que eu acho que ilustra bastante. Então a gente avaliou todas as crianças num período de cinco anos que tinham vindo para o nosso ambulatório com a suspeita de tuberculose e a gente dividiu entre o grupo dos pacientes que tinham tuberculose e o grupo dos pacientes que não tinham tuberculose e a gente foi buscar o que mais ajudava no diagnóstico. E quando a gente foi ver a questão do encaminhamento, a maioria dos pacientes foram encaminhados na realidade não por sintoma, foram encaminhados pela história de contato com tuberculose. Então daí a importância da busca ativa. Se a gente quer pesquisar tuberculose, a gente tem que ficar atento nos contatos. Então essa é a primeira mensagem de vocês. Se vocês querem aumentar o número de diagnóstico, tem que ficar atento a todo adulto que tem tuberculose. Você tem que buscar os familiares. E aí a gente vai buscar as crianças no intuito de saber lá naquela cascata que a Betina mostrou a cascata do cuidado se ela está infectada para eu prevenir ou não prevenir ela. Ali a maioria das vezes que eu vou tentar achar esse diagnóstico. E a gente brinca que isso é uma via de mão dupla. Toda vez que eu faço um diagnóstico de criança com tuberculose eu tento buscar quem foi o adulto que passou para ela porque tem algum adulto aí sem diagnóstico. Então essa talvez seria a primeira mensagem da aula buscar os contatos de tuberculose. E quando a gente vai avaliar os sintomas da criança se as crianças forem encaminhadas por ter sintoma ou não ter sintoma avaliando isso de uma forma diferente a gente viu que na realidade elas vinham com um percentual maior de ser sintoma mas quando você avalia a criança ali a maioria não é considerada sintomática. São as ivas de repetição é a asma então são outros fatores então quando tem a queixa de sintoma a gente precisa avaliar detalhadamente o que é esse sintoma aquela tosse que era crônica deixa de ser crônica passa a ser uma tosse recorrente que agora no momento ela nem está mais pequeno e quando a gente vai avaliar esses sintomas a gente avaliou no grupo de TB claro a maioria das crianças eram sintomáticas mas quando a gente avaliava esses sintomas e fazia um tratamento não tratamento da tuberculose tratar eu acho que isso é asma acho que isso é sinusite eu acho que não é quando a gente comparava nos dois grupos a gente via que as crianças que não tinham tuberculose elas melhoravam significamente então por exemplo no grupo que não tinha TB de 4 44% dos sintomáticos passou para 4 enquanto no grupo de TB mesmo que eu tratasse elas persistiam com sintoma então vejam mesmo eu tratando a asma tratando o quadro alérgico tratando o sinusite tratando a bronquite protraída esses pacientes não melhoram então a gente tem que pensar nisso mas ao mesmo tempo o que eu falei para vocês se a gente for fazer o screening das crianças ali na história do contato a maioria das crianças não vão ter sintomas tá então não é para a gente buscar sintoma no doente porque se eu fizer um diagnóstico precoce ele não vai ter sintoma mas se ele tiver sintoma eu tenho que avaliar com cuidado esse sintoma então eu resumiria essa parte da aula assim que os sinais e sintomas são importantes mas eles podem estar ausentes se eles estiverem presentes a gente tem que avaliar avaliar com cuidado porque nem todo sintoma vai ser tuberculose quem for tuberculose eu vou tratar e ele não vai melhorar tá então às vezes a gente precisa desse tratamento subsequente e essas consultas para eu definir tem sintoma não tem sintoma valoriza ou não valoriza esse sintoma e a história epidemiológica que é fundamental para a gente pensar na tuberculose pediátrica então passando para uma outra parte do nosso quebra-cabeça que seria o raio-x eu diria que é a ferramenta mais importante nesse trabalho que eu mostrei para vocês a gente viu que o que mais ajudou a gente ao fazer diagnóstico foi a radiologia a radiologia não tem muita dificuldade no sentido de dúvida de se é importante ou não a dificuldade que eu tenho na realidade é na dificuldade na interpretação mas aí eu acho que vale a pena a gente fazer as redes de apoio não é fácil interpretar diagnóstico do raio-x de criança mas hoje em dia você consegue facilmente discutir esse raio-x com o colega levar para outro serviço não é um diagnóstico que eu preciso ali na maioria das vezes é emergencial eu consigo pedir para o paciente voltar em uma semana e rediscutir o raio-x ver se eu vou avaliar ou não e trazendo ali o link com o que a Betina falou que muita gente preocupada como que eu vou definir se isso é uma tuberculose grave ou não já ali no momento daquele raio-x você não precisa definir ali naquele momento você começa o tratamento e você tem quatro meses para decidir se você vai fazer quatro ou seis meses então você tem quatro meses para discutir esse raio-x e você pode tranquilamente discutir isso com o familiar falar assim aparentemente é uma tuberculose não grave talvez a gente consiga fazer menos tempo de tratamento para o seu filho vamos ver como que ele vai evoluir e enquanto isso você vai correndo atrás mas o mais importante seria você definir que aquilo é uma tuberculose então os achados mais importantes os mais comuns que vocês vão ver como eu já comentei seria ali a alteração ilar que a gente vai ter então tem um complexo primário com a condensação pulmonar então quando eu tenho essa dupla eu sempre tenho que pensar em tuberculose até ser um paciente que não tem epidemiologia um quadro agudo tudo bem trata com a pneumonia mas radiografa de novo vê se vai sumir esse linfonodo vê se vai sumir essa condensação para a gente não deixar perder o diagnóstico mas eu tenho outras apresentações que podem acontecer como a Bettina já mostrou a gente pode ter a condensação de todo o lobo ou de parte desse lobo posso ter as alterações de modo geral do parém que vai fazendo os quadros de disseminação broncógena os quadros de TB miliar posso ter quadros de atelectasia e as cavitações que são menos frequentes seria mais comum no adolescente e o que de novo aqui eu pintei de azul que seria mais importante é a dissociação clínico-radiológica então lembra eu vou pegar essa criança vou triar ali na cascata ela vai ser assintomática mas ela pode já ter o raio-x alterado então infelizmente aqui na tuberculose pediátrica a clínica não é soberana se eu tenho um raio-x alterado eu já trato ela como doente então eu não posso descartar uma doença sem ter o raio-x e aí você vai falar assim ah pô mas Betina mostrou ali que eu posso tratar um paciente inclusive com menos tempo sem ter o raio-x e aí quando você não tem outra condição quando você está num lugar que você não tem raio-x tudo bem mas essa não é a realidade da maioria dos locais do Brasil e principalmente de São Paulo então assim eu consigo esperar uma semana um mês para poder fazer o raio-x e definir se ele tem tuberculose ou não a gente só tem que ter cuidado com a população que vocês trabalham a população HIV é diferente essa população às vezes eu não vou ter ela como imunossuprimida às vezes eu não vou ter esse tempo de um mês e aí a gente precisa correr nesse raio-x correr nesse diagnóstico ou até se for o caso começar a tratar empiricamente até eu conseguir fazer o raio-x e conseguir definir o diagnóstico de uma forma melhor então eu não estou incentivando aqui a gente fazer diagnóstico sem raio-x mas eu estou falando que em algumas condições você às vezes precisa entrar com a terapêutica e depois correr atrás do diagnóstico e o paciente HIV é um paciente que se ele tiver imunossuprimido eu preciso fazer esse tratamento o quanto antes via de regra todos os outros pacientes da tuberculose pediátrica tirando os imunossuprimidos eu consigo o tempo para discutir correr atrás e para fechar esse diagnóstico melhor então uma outra parte que eu queria comentar com vocês no nosso diagnóstico é evidência de infecção ou seja eu vi que o paciente teve contato com o paciente tuberculose com o micobatério tuberculose e está infectado e isso aqui a gente vai ver através da prova tuberculínica e do IGRA a prova tuberculínica eu vou falar um pouco mais rápido que todos vocês já conhecem só pincelar algumas dificuldades dessa prova tuberculínica então como todos vocês já sabem ela vai me dizer que eu tive contato com a tuberculose não significa que eu estou doente eu vou ter que avaliar os outros fatores as outras peças do quebra-cabeça para dizer se isso é só uma infecção latente ou se isso é uma doença então eu posso ter tantos falsos positivos porque eu posso ter positividade da prova tuberculínica por outras micobatérias como a vacina do BCG que isso dificulta na pediatria outras micobatérias atípicas que dificultam no paciente HIV como eu posso ter aquele paciente que está imunossuprimido que não está respondendo que o PPD foi aplicado de forma inadequada e ele vai ser um falso negativo em resumo sendo positivo não confirma o diagnóstico de doença e sendo negativo não afasta mas ele é uma peça muito importante no nosso quebra-cabeça que às vezes é só ela que está faltando ali para a gente poder definir não esse quadro pulmonar num paciente infectado é a tuberculose eu preciso fazer uma técnica padronizada de aplicação de leitura para eu confiar como você faz o teste na pessoa se você fizer um teste muito próximo um teste pode alterar a resposta do outro que significa o que a gente fala de efeito booster mas a resposta final é que esse paciente já era infectado então não é que um teste negativo se eu fizer muito precoce vai dar positivo pela proteína que eu injetei não eu faço um teste ele é negativo se eu fizer um período curto de tempo ali principalmente dentro do primeiro ano depois ali de 15 dias o que a gente pensa sempre saindo desse período ali até dos 15 dias é o período maior para eu fazer o booster eu vou responder a prova tuberculínica porque eu lembrei o meu sistema imunológico então às vezes eu associo isso muito com a vacina se eu já tive a doença posso tomar a vacina se eu já fui vacinado posso tomar a vacina de novo o que a gente fala posso né você só vai lembrar o seu sistema imune é isso que seria o efeito booster do PPD eu faço o primeiro PPD não respondo porque tem muito tempo que meu organismo não lembra isso e aí eu vou fazer o segundo PPD mais próximo para estimular o meu sistema imune para ver a resposta do meu sistema imune que já foi estimulado e aí eu posso responder mas em resumo a resposta é que esse paciente já era infectado antes a questão é que quando eu estou fazendo um PPD eu não quero ver quem era infectado anos atrás na maioria das vezes eu estou querendo ver quem foi recém infectado então isso dificulta um pouco para o nosso raciocínio e o que a gente tem grande dificuldade é que volta e meio eu tenho a falta da prova tuberculínica da prova não do PPD propriamente dito o insumo que eu vou aplicar o que eu tenho de novo na realidade da prova tuberculínica é que eu tenho deixa eu só tirar isso aqui não tenho medo de aplicar mas acho que continua todo mundo me ouvindo não sumiu nada o que eu tenho dificuldade o que eu tenho de novo na prova tuberculínica é a mudança da minha interpretação então atualmente a gente considera acima de 5 milímetros uma prova tuberculínica reatora independente da atividade do indivíduo da imunidade se ele é imunossuprimido se ele é indígena e se ele tomou o BCG ou não depois se vocês quiserem nas perguntas a gente pode detalhar um pouco mais a interpretação dessa mudança dúvidas na prova tuberculínica e aí eu trouxe para falar um pouquinho de vocês em relação ao IGRA então o IGRA eu costumo brincar de dizer que é como a sorologia você vai fazer uma sorologia para ver se você já teve contato ou não mas na teoria ele não tem nada a ver com a sorologia como que funciona isso então eu vou estimular em vitro eu vou coletar sangue vou pegar os meus leucócitos que estão ali naquele sangue vou estimular eles e vou ver se eu já tive contato com a tuberculose meus linfócitos vão produzir interferon gama e daí vem esse nome interferon gama release aside então se eu já tive contato eu produzo interferon gama e eu doso esse interferon gama então esse teste ele representa que eu já tive contato com micobacterium tuberculosis ele é similar a prova tuberculínica nesse sentido os dois vão dizer que é infecção nenhum vai dizer que é doença ou que é infecção latente o que não é eu vou precisar das outras peças do quebra-cabeça para eu poder definir se isso é uma infecção ou se isso é doença ele tem a vantagem de eu fazer no laboratório então eu posso aplicar várias vezes não tem o efeito booster ele tem a desvantagem o paciente não precisa voltar para poder fazer a leitura mas ele tem a desvantagem de ter um alto custo a grande vantagem do IGRA é porque ele usa proteínas mais sensíveis e específicas do micobacterium tuberculosis que seria cetato 6 e o CFP10 na prática o que é que funciona assim essas proteínas não estão presentes nem no micobacterium bobs nem na maioria dos micobacterium atípicos os mais comuns então eu não faria uma reação cruzada com a BCG nem por exemplo com o micobacterium ave no paciente HIV qual que é o problema o problema o problema é que em crianças imunossuprimidos essa resposta não é tão boa e aonde eu teria a maior vantagem de não ter essa reação cruzada então é um teste que ele na teoria nos estudos ele não se mostrou superior à prova tuberculínica mas eu acho que para a gente que luta pela TB a gente tem que falar assim não existe melhor e pior existe eu tenho aquela ferramenta o que eu tiver eu vou usar então o que você tiver disponível use o IGRA é uma excelente ferramenta e a gente já está numa geração mais nova dele que é melhor do que quando ele foi lançado então ele tem sido melhor estudado nas crianças e a gente já está estudando usando com boa segurança nos maiores de dois anos nos menores a gente não consegue avaliar e aí quando que eu vou considerar esse teste então diferente da prova tuberculínica não vai ser em milímetros ele vai sair lá como positivo negativo então se o teste é positivo eu considero que esse paciente é infectado se o teste é negativo e ele for pequeno imunossuprimido eu não consigo afastar que ele seja infectado pode ser um falso negativo quando o exame vem determinado a recomendação do fabricante é que eu deva repetir esse teste porém o Ministério da Saúde considerou que na criança por ser uma população de risco e a gente ficar nessa de ficar repetindo a gente poderia atrasar o diagnóstico atrasar o terapêutico então se você tiver um teste indeterminado na pediatria é para ser considerado um teste positivo ele já está disponível no Ministério da Saúde em São Paulo vocês já fazem vocês tem uma rede muito boa que conseguem suprir então vocês tem disponível o IGRA e ele está disponível para fazer nas crianças tanto como investigação de contato como investigação de doença e as outras populações seriam as populações vivendo com HIV e AIDS ou os candidatos a transplante de medula de órgão sólido ou as pessoas que vão receber algum tipo de imuno biológico então a população que vai ser imunossuprimida que teria a chance de desenvolver a tuberculose para eu poder prevenir e aí terminando a parte do nosso quebra-cabeça vamos falar um pouquinho da microbiologia então o que a gente tem de novo que não está tão novo que todos vocês já estão habituados a usar é o nosso teste rápido molecular eu vou falar rapidinho só como a gente interpreta alguma dificuldade ali na pediatria então quando a gente veio com o ULTRA eu tive o aumento dos casos de diagnóstico então a gente tem visto isso na pediatria ajudou bastante então quando eu tenho lá no teste rápido molecular detectado beleza não tem problema independente da população eu vou considerar esse paciente infectado lembrar que é pelo micobactérium o complexo então se eu tiver uma doença disseminada pela vacina nos imunossuprimidos vocês podem ter isso não é comum mas eu posso ter um paciente HIV esse teste rápido vai dar positivo também quando eu tenho um teste rápido dando traços aí a gente vai avaliar a população então na população pediátrica ou nos imunossuprimidos nos HIV ou com TB extrapulmonar que já é uma tuberculose falso e vacilar então nessa população que eu tenho dificuldade de fazer diagnóstico que a tuberculose geralmente é falso e vacilar eu vou valorizar e vou considerar o teste como positivo nos adultos eu vou avaliar com a clínica a possibilidade de repetir o exame e não considero isso como confirmado no índice de tuberculose como a gente sabe o teste rápido molecular além dele detectar tuberculose ele vai dizer se essa bactéria é resistente ou não então se ele sair a resistência detectada eu considero como amostra resistente mas o que eu queria chamar a atenção é que às vezes vem lá no resultado resistência a rifloxina indeterminada quem não é habituado a avaliar esse teste considera que é uma ele é possivelmente resistente moderadamente sensível não na realidade isso significa que o teste não foi realizado é inconclusivo então isso acontece quando eu tenho traços quando eu tenho traços a quantidade de bacila é muito pequena que eu não consigo ver a mutação de ser resistente a rifloxina ou não então quando sai esse resultado significa que eu não fiz o teste simplesmente isso eu não vou pensar que essa bactéria possa ser resistente não sei que eu tenho história epidemiológica para isso e aí aonde que eu posso fazer esse teste então aqui que a gente começa a buscar um pouco a questão da pediatria esse teste já está validado no escarro no escarro do tido no lavado broncoveolar no aspirado gástrico nasotaríngeo líquido gânglios material de biópsia qualquer material de biópsia mas no mundo a gente já tem falado de fazer o teste rápido nas fezes no Brasil ainda não é padronizado então eu vou comentar um pouquinho mais isso para vocês quando a gente fala da positividade desse teste vocês vão ver que eles vão variar muito a sensibilidade quando eu vou pesquisar um estudo diagnóstico na tuberculose é difícil porque eu não tenho um padrão ouro então normalmente a gente considera o padrão ouro da tuberculose uma cultura positiva mas eu sei que 60% só das crianças vão ter cultura positiva e essas 40% como que eu vou considerar elas eram tuberculose e não entraram então às vezes eu tenho padrão ouro que é avaliação clínica do paciente às vezes eu tenho cultura então toda vez quando vocês forem avaliar esses testes vocês tem que avaliar qual foi o padrão ouro e isso vai variar muito a sensibilidade dos testes mas vejam que tirando ali o aspirado nasofaringe a gente conseguiu manter uma média líquido também um pouco mais baixo de 60% ou mais de positividade então seria similar a uma baciloscopia no adulto então se a gente conseguir com o teste rápido uma sensibilidade de 50% 60% isso já está ótimo e quando a gente vai para o ultras veja que às vezes eu até aumento a minha sensibilidade mas o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é das amostras então eu tenho o aspirado nasofaringe e eu tenho o material fecal que são amostras mais fáceis de eu conseguir fazer o diagnóstico na pediatria então nem sempre a criança vai espectorar mas você pode idealmente fazer um scar induzido você faz inalação ali a 3% e depois faz um aspirado como se você fosse coletar vírus daquele material ali pós secreção e aquilo você vai mandar para o laboratório e a positividade tem sido cada vez maior nos estudos e fácil de fazer você faz ambulatorial você não precisa internar a criança para fazer o lavado gás aqui nesse estudo ele mostra tipo o lavado gás que a positividade maior do que o aspirado nasofaringe mas os estudos mais recentes estão mostrando uma sensibilidade similar e do material fecal o que a gente pode falar então a Rendação Mundial da Saúde já liberou para a gente esse manual que ele orienta como fazer o diagnóstico eu estou olhando aqui meu tempo eu estou meio estourada vou tentar ser um pouco mais rápida ele mostra como a gente fazer esse diagnóstico ou como a gente fazer esse teste e vejam que as sensibilidades variam muito de 9% a 100% então depende muito qual foi o padrão ouro como que eu fiz qual foi meu diagnóstico aqui no Paraná no Hospital de Clínicas a gente tem feito o teste rápido molecular das fezes a gente está tentando junto com o Ministério da Saúde padronizar isso para a gente fazer isso como o Brasil com todas as possibilidades mas quem tiver interesse particular depois fala comigo a gente manda o contato da nossa bioquímica ela é fantástica ela orienta vocês como fazer o que não fazer mas a lógica é você não vai se basear só nisso para fazer mas é uma ferramenta a mais que você pode ajudar a gente já teve casos aqui que era uma criança que veio para tirar o pulmão porque ela tinha uma malformação pulmonar mas tinha um contato de tuberculose a gente insistiu no diagnóstico o SCAR era negativo e o teste rápido das fezes era positivo a gente liberou essa criança com as fezes de fazer uma lobectomia porque ela veio com uma malformação pulmonar que precisava tirar um pedaço do pulmão e foi o teste rápido das fezes que fez o diagnóstico dela super rápido então para a gente só reforçar então aqui voltando para o que tem feito no Brasil então eu diria que essa nova ferramenta aqui essa última seria o nosso score diagnóstico que atualmente os scores diagnósticos estão sendo já recomendados pela Organização Mundial de Saúde que antes não eram e o que a gente teve de novo no nosso score foi a implantação do IGRE então para quem não está habituado aprenda a lidar com o score vale a pena a gente ajuda a fazer diagnóstico então você vai avaliar o quadro clínico radiológico do paciente de acordo com a característica dele você vai pontuar mais ou menos a presença de contato recente a chance dele adoecer é nos primeiros dois anos do contato então eu vou avaliar esse período a questão do adicional mas realmente o que tem de novo que eu queria trazer para vocês é a questão de eu pontuar de acordo com o valor da prova tuberculínica mais ou menos ou com o IGRA positivo então se eu tenho uma prova tuberculínica de 5 a 9 eu vou dar 5 pontos para esse paciente se eu tenho uma prova tuberculínica maior que 10 ou o IGRA positivo eu pontuo e se eu tenho uma prova tuberculínica negativa ou o IGRA não reagente aí eu não vou pontuar esse paciente se eu tenho um paciente com mais de 40 pontos é um diagnóstico muito provável eu já posso começar a tratar se de 30 a 35 eu acho que a tuberculose eu começo a tratar e abaixo de 25 é assim se você está pensando que é tuberculose manda ele para a referência e eles vão investigar mais essa criança se você achava que não era tuberculose está tranquilo você toca o barco então veja que com o raio-x com a clínica o PPD ou o IGRA você consegue fazer diagnóstico e você consegue tratar então a gente consegue diminuir a nossa nosso subdiagnóstico e nosso tratamento e no Brasil então qual que seria a recomendação a recomendação é eu fazer o score mas sempre que possível eu vou tentar fazer o teste rápido se eu tiver disponível ou a baciloscopia e fazer a cultura então eu sempre vou tentar fazer um diagnóstico laboratorial porém se eu não tenho um diagnóstico laboratorial eu não vou retardar o meu diagnóstico nem retardar o meu tratamento e o que é mais importante se você fizer o diagnóstico laboratorial e ele vier negativo ele não sozinho ele não descarta o diagnóstico então aí as outras ferramentas todas vão ser mais importantes então dali o que eu falei que o raio-x é extremamente importante então se você tem um contato com o raio-x alterado mesmo que a sua baciloscopia o seu teste rápido a sua cultura sejam negativas essa criança fecha critério para eu tratar como doença e aí de possibilidade futura para encerrar a gente já tem feito isso aqui no nosso ambulatório na realidade isso tem começado a ser desenhado no adulto e muito mais primário ali na pediatria mas como eu sei que vocês são um grande centro e vocês gostam de pesquisar então estou lançando a ideia para a gente começar a fazer essa pesquisa junto então a questão da tuberculose a doença pós-tuberculose que isso no adulto está bem descrito tem começado a ser descrito na pediatria e uma forma da gente começar a perceber isso seria a gente acompanhar essas crianças pós-ATB e com espirometria então o que a gente poderia estar fazendo ali no momento do diagnóstico fazendo depois para a gente tentar entender como que isso funciona e como que a gente vai ajudar mais as nossas crianças então seria um diagnóstico de uma nova doença mas que está ligado à tuberculose então aqui seria só uma provocação então o que eu queria deixar de mensagem é que para a gente fazer o diagnóstico da criança o mais importante é vocês pensarem nesse diagnóstico e usando o que você tem disponível na maioria das vezes vocês vão conseguir fazer o diagnóstico e aí nos poucos eles vão para a referência e que aí vão precisar de algo a mais para a gente fazer esse diagnóstico e nesse algo a mais eu fico à disposição se vocês precisarem depois no futuro para a gente discutir os casos para fazer ajudar nesse diagnóstico das crianças está bom então obrigado muito obrigada Andréia olha também sensacional todas as novidades aí tudo de que mudou muito bom daqui a pouco a gente volta aí com as com a discussão e agora a gente vai receber a Sumiri a doutora Sumiri Sacabe ela é infectologista ela é mestre pela Unifesp e coordenadora do grupo de TBHIV aqui do CRT e ela é a nossa maior referência de tuberculose aqui do CRT super conhecida de todos nós salva todos os nossos perrengues e dúvidas e é super parceira da nossa equipe da pediatria então muito obrigada Sumiri por estar aqui novamente com a gente hoje e sempre com o nosso grupo então você está com a palavra obrigada obrigada é um prazer grande estar aqui eu não sabia que você estava com mais gente eu não cumprimentei os membros aí da mesa Sidney e a equipe da pediatria é bom estar aqui com vocês como a Daniela disse somos todos enfim amigos e parceiros de trabalho e é muito bom estar aqui com vocês e é muito bom ver um fórum tão relevante com tanta gente e hoje com duas parceiras aí do Paraná de absoluto e peso particularmente no tratamento das crianças com tuberculose é uma fico muito lisonjada de estar aqui com vocês hoje é só para dar um preâmbulo aqui na verdade o que é importante mesmo para a prática clínica de vocês que tratam crianças com HIV e com TB foi dito nas duas apresentações anteriores eu vim fazer um gostinho na verdade essa minha aula é daquelas aulas que a gente é só para a gente contar o que está acontecendo por aí então eu coloquei os dados que não foram citados aqui ainda para dar uma enxugadinha só para dar uma acho que é bom de vez em quando a gente sentir uma inspiração do que está para vir o que está acontecendo por aí mas na prática o fazer mesmo é o que a gente acabou de escutar com a Bettina e com a André tá bom? vamos lá eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação e trago uma breve história aqui é da história da tuberculose então tudo começa em 1882 quer dizer começa muito antes as múmias já adoeciam com tuberculose não é? mas o vacilo é descrito e relacionado à doença em 1882 e de lá daí para frente as pessoas absolutamente só morriam agora a gente só entendia melhor como elas morriam em 1920 aparece a vacina mas remédio mesmo só vai aparecer na década de 40 então a estreptomicina opa deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui consegui então a estreptomicina aparece aqui na década de 40 e de pouquinho vai pipocando remédio então isoniazida PZA etambutol e o que tem de muito bacana aqui na história da tuberculose é que o primeiro ensaio clínico controlado da história da medicina acontece aqui em 48 na Inglaterra já com a ideia de fazer esquemas combinados para o tratamento de tuberculose porque apareceu estreptomicina vão mudar para as pessoas tinham até uma melhora inicial e logo na sequência aquilo não dava certo é claro porque aparecia resistência e as pessoas e foi meio como a história do AZT apareceu AZT as pessoas importavam compravam dava uma subidinha três meses depois tudo ia para o lixo e essa foi a história que aconteceu com o tratamento da tuberculose então à medida que os remédios aparecem aqui na década de 40 e 50 logo começa a entender se a detecção de resistência particularmente quando o agente é exposto a quantidades insuficientes de medicamentos e aí começa a se estudar a resistência e aí vem a primeira ideia de que talvez adquirir mutações relacionadas à resistência obviamente é muito ruim mas em boa parte das vezes acaba também implicando numa perda do fitness micobacteriano como acontece para outras bactérias como o bacilo gran negativo por exemplo a história continua andando na década de 60 as coisas mudam de verdade porque daí aparece alguma arma que de verdade muda o curso da história então vem a rifampicina para ajudar no arsenal em 95 a gente já estava falando de um milhão de casos novos de tuberculose então pensa que temporalmente em 95 a gente estava na explosão da pandemia da AIDS e em 2006 é a primeira descrição de uma tuberculose extensivamente resistente então ela não apenas era multi-R não apenas era resistente a rifampicina e a isoniazida mas também era resistente aos injetáveis e a quinolona então a coisa parecia que a despeito de a gente ter um esquema que tratava a coisa parecia estar saindo do controle da nossa mão em 2014 então veja em 95 a gente teve um milhão de casos novos em 2014 a gente vai para 10 milhões de casos novos e aqui no meio do caminho começa a aparecer alguma coisa nova em 2012 o FDA aprova a bedaquilina então veja tinha aparecido a rifampicina na década de 60 e aí demorou 50 anos para aparecer uma droga nova tinha uma classe completamente diferente que aí sim a gente começa a falar de mudar o curso da história da tuberculose então em 2012 aparece a bedaquilina as coisas continuam a ficar muito ruins e em 2015 alguém descreve 9% das pacientes resistentes são intratáveis com o arsenal que a gente tinha na ocasião em 2019 o FDA aprova o Delamanide nesse meio do caminho aparece perdão 2019 Pretomanide nesse meio do caminho acho que eu pulei aqui um pedacinho mas apareceu o Delamanide nesse intervalo e aqui para dizer o que acontece aqui no Brasil a incorporação dessas três drogas novas que vão mudar o jeito que a gente trata a tuberculose particularmente a tuberculose multiresistente extensivamente resistente elas devagarzinho vão aparecendo no nosso cenário então elas são aprovadas em 2012 2014 2019 e aqui no Brasil no começo da década de 2020 a gente entende que a gente precisa disso e aí se faz um compromisso formal de dizer a gente incorpora isso como uma tecnologia no nosso horizonte tratar tuberculose multiresistente sempre foi um grande desafio essa figurinha azul aqui era uma propaganda dos médicos sem fronteiras que era só trouxe só para fazer uma alusão eles fizeram uma conta e conjuntaram os 14.600 comprimidos que precisava para tratar o indivíduo com tuberculose resistente e disseram que se você enfileirar esses comprimidinhos todos dá o tamanho da ponte lá de São Francisco da Golden Gate mostrando o desespero que é tratar uma pessoa com tuberculose multirene do ponto de vista histórico eu trago aqui a nota informativa de 2016 onde a gente chamava de novas recomendações para o tratamento da TB multirene no nosso país e essa novidade era só que a gente estava trocando a capromicina por a micacina mas isso aqui eu trago só para ilustrar para vocês como é que a gente fazia até há pouco tempo para tratar essas pessoas com tuberculose resistente tuberculose RR era aquela resistente a rifampicina na qual então a gente não tinha a droga mais importante a ideia aqui então era tratar por oito meses então o número que vem na frente é o número de meses com a micacina três vezes na semana mais levofloxacina terizidona etambutol e pirazinamida seguidas de dez meses de novo com levofloxacina terizidona e etambutol num total de dezoito meses quando você perdia a rifampicina e condenando o indivíduo a tomar aqui a micacina três vezes por semana por oito meses é um esquema não apenas muito tóxico não apenas muito caro mas também muito sacrificado de pedir para fazer para a tuberculose multiresistente então quando a resistência era a rifampicina exoniazida a situação era bastante parelha então a gente tratava também com dezoito meses usando a micacina injetável e isso aqui é para ilustrar o que é que a gente fazia quando a gente tinha resistência e como é que o aparecimento dessas novas drogas vai impactar o que a gente pode fazer hoje esse gráfico esse gráfico aqui é do relatório mundial da Organização Mundial de Saúde que é publicada todos os anos e ele ilustra para a gente aqui então aqui são os anos no eixo X a gente tem de 2012 a 2020 quando eles começam a compilar dados mundiais sobre o desfecho de tratamento tuberculose multiresistente e resistente à rifampicina e aqui a gente tem porcentagem de tratamentos bem sucedidos então em azul a gente tem os desfechos bem sucedidos ao longo do tempo das pessoas recebendo tratamento com esquema básico no seu primeiro episódio de tuberculose então a porcentagem de cura aqui ou de tratamento bem sucedido fica ainda abaixo dos 90% mas acima dos 80% mostrando que o indivíduo que é tratado pela primeira vez com esquema básico a chance dele dar certo é alguma coisa acima de 80% na linha em vermelho a gente tem o que acontece mundialmente para os casos de pessoas com tuberculose resistente à rifampicina ou multiresistente então resistente à rifampicina e isoniazida e aí usando aqueles esquemas que a gente tinha mostrado para vocês 18 meses com droga injetável e aí no melhor cenário a gente bate nos 60% então mostrando que a despeito de serem mais caros mais compridos mais sofridos a taxa de sucesso com esses esquemas é menor essa salada aqui de remédio é para mostrar que há esperança além das três drogas aqui já incorporadas para tratamento e em uso no mundo a gente tem uma lista de outros componentes que vem em diferentes momentos de desenvolvimento então tem drogas que ainda estão muito no comecinho já tem droga em estudo de fase 2 e 3 para aparecer então a sultesolida algumas drogas que talvez venham ainda agregar ao nosso arsenal terapêutico aqui então para dizer que há muita esperança para acontecer e agora eu entro num cenário que é isso essa parte que eu disse que é só uma é um gostinho eu vou mostrar para vocês três ensaios clínicos que é o que permitiram a gente mudar o paradigma do tratamento de tuberculose multiresistente no mundo eu acho que é interessante a gente olhar eu acho uma chateação essas aulas que alguém vem e senta e fala vou te mostrar o ensaio clínico a gente incluiu tantos mil pacientes para lá e para cá quando na verdade quando você lê sozinho o estudo você volta e demora para você entender o que aconteceu eu entendo que quando a gente conta é muito difícil da gente incorporar as informações todas então por favor entendam isso aqui como uma ilustração é isso que eu estou dizendo é um gostinho para a gente contar uma história de como é que aconteceu essa revolução no tratamento da tuberculose multi-R no mundo a gente está falando dessa publicação que saiu no New England em março de 2020 e aí basicamente eles usam as drogas duas daquelas drogas que a gente apareceram nos anos 2000 bedaquilina e pretalmanite e associam com linesolida a linesolida que a gente usa para tratar enterococo recente a nocomicina para tratar estafilococos recente a oxacilina fazem um esquema e fazem um estudo pequenininho na verdade para avaliar segurança e eficácia em pacientes na África do Sul onde tem muita tuberculose multiresistente e aí essa daqui é a curva da negativação da cultura para pacientes na linha em vermelho com tuberculose multiresistente e na linha em azul com pacientes com tuberculose extensivamente resistente então ele sai daqui todo mundo tem cultura positiva ou com TB multirr ou xdr eles recebem esse esquema aqui em estudo e a gente eles plotam aqui o tempo que demorou para esses pacientes negativarem a cultura mostrando que ao final de 16 semanas tantos pacientes com xdr e mdr tinham negativado essa cultura opa parece que tem jogo a gente usou duas drogas que a gente nunca tinha visto misturou com antibiótico que a gente usa para tratar bactéria gram-positiva e a gente conseguiu negativar a cultura de gente com TB multirr e xdr então deu muito além isso é março de 2020 daí em dezembro de 2022 aparece os resultados do estudo Zenix aí o Zenix fala bom então se tem tanto jogo assim vamos tentar então eles são bem audaciosos eles incluem pacientes com tuberculose opa opa peraí pessoal ah aqui incluem pacientes com TB xdr TB multirr 20% desses pacientes vem com HIV em lugares diferentes do planeta e vamos ver o que acontece e aí eles dizem o seguinte a porcentagem de desfecho favorável em pacientes usando esquemas com bedaquilina pretomanide e linozolida em doses diferentes foi de 89% vocês devem lembrar que a gente mostrou lá atrás que com o que a gente tinha na mão os 18 meses com droga injetável os desfechos favoráveis os melhores cenários batiam em 60% e alguém fala olha eu fiz uma salada de remédios novos e eu consegui 89% de desfecho favorável isso aqui foi uma revolução e mais do que isso é tudo oral e são 26 semanas de tratamento são 6 meses de tratamento nada é grátis nessa vida então eles descrevem que quando a gente dá linozolida as pessoas tem neuropatia periférica tem mielosupressão e eventualmente tiveram eventos é um evento com insuíncia hepática grave nada na vida é grátis mas aqui parecia relativamente tolerável daí vem essa coisa daqui que de verdade acho que décadas lá pra frente as pessoas quando contarem a história da tuberculose vão dizer que isso aqui foi uma revolução o estudo practical ele foi o primeiro ensaio clínico que foi financiado que não foi financiado pela indústria e foi financiado pelo médico sem fronteiras então começa daí a ideia aqui então ele sai em dezembro de 2022 em 2020 alguém levanta a patinha e fala ó eu acho que dá pra usar bedaquilina pretomanidilina exolida em dezembro de 2022 eles fazem o seguinte eles fazem um estudo de não inferioridade não cego em países com alta incidência de tuberculose multiresistente os bequistão bielorrus e áfrica do sul e avaliam três esquemas diferentes comparados com o esquema padrão preconizado pela organização mundial de saúde na época então 18 meses com droga injetável e pra entender o que acontece com essas pessoas então eles tinham aqui nos grupos de estudo bedaquilina pretomanidilinesolida e moxifloxacina que eles chamaram de Bepalm bedapretomanidilinesolida e clofazimina e bedapretomanidilinesolida Bepal e aí eles na verdade tiveram dois desfechos olharam pra duas coisas a primeira coisa é olhar a negativação das culturas na semana 8 e desfecho de segurança morte ou interrupção do tratamento também na semana 8 e o outro desfecho era desfecho desfavorável na semana 72 negativação da cultura na semana 12 tempo pra negativação e efeitos adversos grau 3 então vamos lá e aí esse estudo ele foi interrompido quando eles incluíram quase dois terços do número que eles tinham previsto porque muito depressa eles perceberam que alguma coisa estava acontecendo de muito sensacional quem estava recebendo o esquema padrão estava em muita desvantagem então esse quadrinho daqui é pra mostrar a comparação então a taxa de cura isso com o estudo parado onde parou eles pararam de incluir porque se entendeu que não era viável ter um esquema que tinha taxa de cura de 89% versus taxa de cura de 52% por esquema padrão nenhum óbito aconteceu nos pacientes que receberam os esquemas em estudo versus dois pacientes recebendo esquema padrão e aqui olha a ocorrência de efeito adverso usando o Bepalm pedacilina pretomanide linesolida e moxifloxacina foi de 20% comparado 59% no que a gente vinha acostumado a fazer então com esses resultados eles disseram isso é suficiente a gente não precisa continuar o estudo a gente converte os próximos pacientes para o esquema em estudo e aqui a gente tem então a a porcentagem de tratamentos bem sucedidos no Bepalm 89% nos outros dois braços Bepal e Bepalm com clofazemina 77% 81% qualquer um desses cenários é infinitamente melhor do que os 60% que a gente alcançava com 18 meses de tratamento e a gente está falando de um esquema que dura 6 meses e que é completamente comprimido então logo em seguida a OMS chancela o uso desses esquemas não para todas as situações ainda com muita cautela porque era o único ensaio clínico não cego mas era tão brutal a diferença que se entendeu que não dava para sentar e esperar porque essas pessoas com tuberculose resistente efetivamente morrem se não morrem da doença morrem do efeito adverso do tratamento que a gente usava então é uma situação tão dramática que a liberação ou a recomendação para se começar a utilizar com cautela esses esquemas novos foi muito imediato na sequência sai um estudo na verdade o FDA aprovou o Bepal antes da OMS então eles começaram a usar nos Estados Unidos antes do que a OMS tivesse chancelado e aí eles publicam em setembro de 2022 olha isso aqui não é ensaio clínico isso aqui são 20 pessoas que a gente tratou e a gente vai contar para vocês o que aconteceu e isso foi muito são 20 pacientes mas essa essa sensação de que os efeitos de que o benefício é muito grande persiste nesses 20 pacientes que eles são compartilhados aqui nessa publicação então eles incluíram pacientes com TB multi-R pré-XDR XDR e até um indivíduo que não tolerava usar rifampicina e eles tiveram que 95% dos pacientes contiveram um desfecho favorável aqui nos Estados Unidos eles fizeram de um jeito muito mais controlado muito mais elegante eles dosaram o nível cérico de limesolida para entender qual para usar a menor dose possível para tentar fugir da neuropatia periférica e da plaquetopenia mas de toda forma é isso 20 pacientes eles disseram 19 dos nossos 20 foram muito bem obrigada com Bepal de novo isso aqui é uma é um gostinho assim é um chantilly em cima do bolo porque a gente está falando de um graças a Deus de um contingente muito pequenininho de pacientes então aqui nesse último boletim brasileiro de tuberculose eles trazem os números né então a gente está falando de número total de pacientes com tuberculose resistente no Brasil a gente está falando de muito pouca gente a gente está falando de mil pacientes e esses pacientes com resistência rifampicina estão aqui os 600 pacientes os multi-R e os XDR aqui nessa bloquinho bem pequeno então mostrando que isso não vai cair no nosso colo todo dia é por isso que esses pacientes ficam guardadinhos nos centros terciários de tratamento de tuberculose mas acho que é importante a gente saber particularmente quando tem uma coisa tão sensacional que a gente saiba que isso está acontecendo no nosso tempo e na nossa vida esse aqui é um estudo para tuberculose sensível na verdade que faz um exercício semelhante isso aqui de novo é só um gostinho a gente não está autorizado a fazer isso aqui mas a ideia é parecido com a ideia que a Betina mostrou para a gente todo mundo está procurando um santo grau para tratar pessoas com tuberculose inclusive sensível por um tempo menor do que os seis meses a ideia é bom se a gente vai tratar pacientes com tuberculose tuberculose XDR por seis meses eu vou ficar até quando tratando um paciente com tuberculose sensível por seis meses porque esse é um dos grandes empecilhos para o tratamento completo as pessoas se cansam as pessoas se mudam as pessoas têm efeito diverso então a ideia é quanto menos melhor então esse estudo avaliou quatro meses de rifapentina falta um T aqui rifapentina a mesma rifapentina que a gente tem usado para o 3HP para o tratamento preventivo da tuberculose mas uma dose maior aqui 1.200mg por dia para um adulto e esquemas então de oito semanas com rifapentina isoniazida pirizinamida com e sem moxifloxacina oito semanas na indução e dezoito semanas com rifapentina isoniazida com e sem moxifloxacina um total aí de 26 semanas para o tratamento em teste e aí esse estudo mostrou que quando comparado com o esquema padrão aqui né quando a gente comparou seis meses de esquema básico com quatro meses do esquema com rifapentina o esquema rifapentina acrescido de moxifloxacina foi não inferior ao esquema básico então mostrando que talvez tenha aí alguma coisa para a gente tentar encurtar o tratamento eu estou mostrando o que deu certo porque tem uma série de outros ensaios que não deram certo em encurtar o tratamento essa aqui é uma outra tentativa agora prescindindo da rifapentina então de novo para tratar tuberculose sensível comparando o que a gente faz hoje esquema básico oito mais 16 semanas com esquema com rifapentina e lina exolida ou bedaquilina e lina exolida então a ideia aqui é que o esquema com bedaquilina e lina exolida mais isoniazida piresinemide tambotol por dois meses que pôde ou não ser estendido por mais oito semanas quando a baciloscopia persistia positiva esse esquema se mostrou não inferior ao esquema básico utilizado isso tudo aqui são tentativas então de mostrar que talvez seja possível a gente tratar tuberculose sensível por um tempo menor talvez por quatro meses e possivelmente sem rifampicina o que para vários pacientes talvez seja um grande benefício particularmente para os nossos pacientes que precisam usar inibidor de protease isso aqui é só para mostrar para onde a gente ainda pode ir então se a gente está feliz da vida com o Lenacapavir para fazer PrEP a gente talvez um dia fique feliz da vida com drogas injetáveis de longa duração que ainda não existem que estão em estudo então eu trago aqui a figura está tudo em estudo ainda muito no começo ainda em camundongo mas procurando se tem algum componente de tratamento de tuberculose que pode ser formulado como uma injeção de longa duração porque a gente entende com clareza de que isso serve para contracepção para tratamento de doenças psiquiátricas para tratamento de HIV para PrEP e não tem razão para a gente achar que isso também não seria benéfico para o tratamento de tuberculose então tem gente esperta correndo atrás dessa possibilidade que é uma sopa de letras só para ilustrar que aqui no Brasil a gente andou um pouquinho para frente mas a gente ainda não incorporou o BEPAM porque o pretomaníde está no prelo para chegar mas ainda não está na prateleira a gente ainda a gente diminuiu das nossas 18 semanas perdão dos nossos 18 meses para 6 mais 12 então a gente continuou com 18 mas o que a gente fez foi reduzir tirar a droga injetável então hoje a gente trata a tuberculose resistente no Brasil sem a micacina a gente trata a gente está autorizado a tratar a tuberculose multiresistente e pré-XDR também sem injetável o que embora ainda seja um tratamento comprido tóxico caro tirar o injetável já é um grande passo para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes a Betina já comentou mas eu trouxe aqui para ilustrar o que tem dado muito alento para a gente que é na verdade o programa Brasil Saudável que incorpora entre outras ações o Siedis que foi um chamamento do governo federal para solicitando que diferentes ministérios se juntassem numa força-tarefa conjunta para eliminar ou de alguma forma enfrentar doenças socialmente determinadas então a fala de hoje começa acho que no primeiro ou segundo slide a Betina traz para a gente um road map mostrando dez ações necessárias para a gente enfrentar a tuberculose e lá nas dez tarefas que a gente tinha tinha proteção social então fica cada vez mais claro que para a gente minorar os sofrimentos dos nossos pacientes e lidar com uma série de questões de saúde demanda mais do que IGRA ou um teste rápido molecular ou um tratamento mais curto isso tudo é fundamental e necessário mas se o nosso paciente não tiver comida na mesa só o tratamento curto não vai funcionar então hoje o entendimento no nosso país é de que isso não apenas é verdade como também é responsabilidade do nosso governo então eles chamam esse grupo de ministérios dizendo é realista de doenças que a gente precisa fazer alguma coisa porque elas são socialmente determinadas para onde nos toca para a tuberculose e para o HIV a gente tem metas descritas até com data de validade 2030 então para a tuberculose a ideia é que a incidência caia a ponto de ela deixar de ser uma doença de relevância em termos de saúde pública até 2030 para que isso aconteça precisa não apenas melhorar a condição de vida e existência dos nossos pacientes e como também continuar com o trabalho da gente diagnosticando de forma precoce fazendo tratamento preventivo em quem tem indicação e tratando de forma adequada as pessoas que estão infectadas uma das primeiras perguntas que aparecem no chat é sobre se a gente tem que isolar crianças com tuberculose pulmonar quando estão internadas a gente vai discutir isso lá pra frente mas é isso quando a gente trata um indivíduo a gente quebra a cadeia de transmissão e a gente contribui para que a incidência da tuberculose diminua acho que era isso que eu tinha para contar para vocês esse aqui é um pedaço do pessoal que trabalha comigo e eu queria muito agradecer a atenção de vocês hoje obrigada obrigada Sumiri sempre por todo o seu trabalho por carregar essa bandeira sempre e levar tanta gente junto com você muito bom parabéns viu olha a gente vai começar aqui com as perguntas depois dessas aulas maravilhosas tem algumas perguntas que estão aqui no chat teve gente que me mandou pergunta pelo whatsapp também que me escreveu aqui mas enfim vamos respondendo a primeira pergunta veio da Arevis que está lá longe ela não é nem do Brasil e ela colocou antes mesmo de começar aqui a aula acho que talvez a Sumiri pudesse comentar a questão de você ter que esperar suspender o antirretroviral para começar a fazer o tratamento da TB ou pode ir tudo junto como que fica essa parte acho que a gente até chegou a conversar sobre isso não foi André logo no começo mas a resposta é não na verdade a gente tem pressa de tratar tuberculose a gente tem pressa de tratar HIV então em instância nenhuma a gente tira o antirretroviral de uma pessoa que está usando antirretroviral para tratar tuberculose ou tratar qualquer outra doença oportunista então se o indivíduo a criança ou adulto está usando o antirretroviral que faz diagnóstico de tuberculose o que a gente pode precisar fazer é adequar ou o antirretroviral ou o tratamento da tuberculose mas o tratamento da tuberculose é encaixado no esquema antirretroviral então não a gente não suspende antirretroviral talvez a dúvida advenha do fato da gente ficar repetindo toda hora que quando a pessoa tem tuberculose e HIV quando a gente começa o tratamento da tuberculose a gente almeja iniciar o tratamento do HIV de uma forma precoce a gente está aqui discutindo que no PCDT adulto saiu de forma muito retumbante que é para a gente começar a tratar o antirretroviral para o indivíduo que não está em uso de antirretroviral que começou o tratamento de TB que a ideia é que o antirretroviral comece em até sete dias não é em sete dias é em até sete dias nas situações que a gente se sentir confortável e seguro a gente pode até começar junto isso cabe mais para aquelas situações de interrupção de tratamento quando o indivíduo volta para você com o antirretroviral interrompido e com tuberculose a depender da condição clínica e do desejo do paciente a gente está mais do que autorizado a prescrever o tratamento do HIV e da tuberculose no mesmo momento quando isso não é possível a gente gostaria que esse antirretroviral entrasse em até sete dias do início do tratamento da tuberculose ficou aqui uma discussão não foi André se essa regra cabe para as crianças a gente entende que ela não está escrita com todas as letras a gente até combinou que vai confirmar isso e traz uma devolutiva para a Dani mas o nosso entendimento é que é isso que o antirretroviral é para ser introduzido cada vez mais precocemente e de forma nenhuma suspenso quando a gente vai tratar tuberculose é isso né eu acho que podia emendar só do antirretroviral que para comentar se tem hoje com os antirretrovirais que a gente usa necessidade de algum ajuste por conta do dolutegravir da rifapentina só aproveitar o gancho claro claro toda vez que a gente for a rifampicina segue sendo ela é uma grande droga mas ele é um calcanhar de Aquiles porque ela não combina e ela atrapalha uma porção de drogas então da mesma forma que ela atrapalha o contraceptivo oral e ela atrapalha uma série de anticonvulsivantes por exemplo ou varfalina por exemplo ela atrapalha alguns dos nossos antirretrovirais sorte nossa com o dolutegravir essa interação existe mas é contornável desde que a gente dobre a dose do dolutegravir então quando eu vou usar rifampicina ou dentro do esquema básico para tratar tuberculose ou rifampicina de forma isolada para fazer um tratamento preventivo de tuberculose ou rifampicina com isoniazida para fazer um tratamento preventivo de tuberculose e o indivíduo estiver usando o esquema com dolutegravir esse dolutegravir precisa ser dobrado então em vez de tomar uma dose por dia vai tomar uma dose duas vezes por dia quando eventualmente o indivíduo estiver usando o efavirense a rifampicina e o efavirense continuam sem nenhuma alteração a rifampicina não pode ser coadministrada com inibidores de protease então o indivíduo que tem um inibidor de protease manda ah Sumire mas e se o paciente estiver tomando daruna ritona e dolutegravir quem manda é o IP se tem IP na jogada eu não posso usar rifampicina mas eu dobro o dolutegravir muito bem mas o IP está ali atrapalhou tudo então esse é um esquema que você precisa manter você vai mudar o esquema da tuberculose de forma alternativa a gente tem a rifabutina no lugar da rifampicina porque a rifabutina interage de uma forma menos importante com a inibidor de protease e quando a rifabutina não estiver disponível a recomendação é que ela seja trocada pela levofloxacina se mantendo os demais componentes do esquema base a gente tem falado bastante a Betina apontou aqui a importância da gente caprichar nos tratamentos preventivos de tuberculose e o caprichef é o 3HP 3 meses de rifapentina com isoniazida tomando uma vez por semana a rifapentina ela também pode ser coadministrada com dolutegravir dessa vez sem precisar ajustar a dose então quando eu dou 3HP para o indivíduo eu não preciso mexer no dolutegravir a dose fica igual eu não posso prescrever rifapentina então não posso prescrever 3HP para o indivíduo que toma IP uma dúvida muito frequente ah então Sumiria eu preciso tratar fazer tratamento preventivo de TB nessa pessoa que toma um esquema com darunavir eu troco darunavir e do dolutegravir para poder tratar fazer 3HP você pode mas na verdade é isso você vai tratar por 3 meses e você tem outras opções você tem isoniazida sozinha você tem que seria cabível com o seu IP então a ideia é compor de uma forma que atrapalhe menos a vida do paciente então para recapitular rifampicina rifapentina então esquema básico e 3HP ou rifampicina para tratar tuberculose preventivamente não pode prescrever com IP rifampicina com dolutegravir dobro do dolutegravir rifapentina com dolutegravir fica tudo na dúvida e se a gente é para o André só para completar só para completar assim uma coisa que você falou que é bem importante assim que às vezes a gente esquece porque tanto para o esquema da TB como agora o dolutegra é tudo dose única né e aí quando a gente fala dobrar a dose às vezes na pediatria a gente já teve isso dobra a dose e bota o único não adianta tem que ser como a Sumiri falou duas vezes ao dia e Sumiri eu não sei dizer porque talvez a Dani até saiba dizer melhor do que eu porque eu sou da parte da TB do Ministério não do HIV e eu não participei da discussão do HIV mas eles preferiram na pediatria não fazer o esquema 3HP se for HIV eles preferiram deixar como preferencial a isoniazida então se for uma criança que é HIV que está tomando dolutegravir o esquema preferencial ficou fazer os 6 ou 9 meses de isoniazida apesar do que você falou que daria para usar não teria problema mas foi uma preferência do comitê eu não sei justificar por quê mas está assim na nota técnica eu também não sei a justificativa Andréia não sei mas é então nós aqui também não sabemos a justificativa na verdade a discussão de TB não chegou ainda no PCDT porque saiu o módulo 1 e 2 e o capítulo de tuberculose não foi não foi mexido ainda não foi atualizado e aí não teve essa discussão no grupo do PCDT ainda a gente até estava comentando aqui que é urgente que a gente vai inclusive falar lá porque assim o PCDT que está vigente o capítulo de tuberculose ele é completamente antigo tem um monte de coisa que está obsoleta lá então não temos essa resposta mas quando a gente vê a gente também traz agora tem muita gente da pediatria que fica depois com os maiores maior de 18 anos aí não teria problema nenhum usar o esquema com a Ifapentina bom aí olha a próxima pergunta que está aqui então que a Sumir até deu uma comentada falou que a gente ia falar crianças diagnosticadas com TB pulmonar sem indicação de isolamento respiratório quando internadas acho que podia ser a Andréia Betina bom a gente queria enfatizar acho que isso é muito importante as crianças em geral elas são falsos e bacilares tá então a gente é a criança maior que tem possibilidade né de você ter uma quantidade maior de bacilos quando o diagnóstico é muito tardio inclusive com escavações isso é próprio até a gente tem lá aquela aquele esqueminha lá acima de 10 anos né entrando na adolescência certo então os pequenininhos menores de 10 anos e principalmente os menores eles geralmente vão fazer doença com poucos bacilos aí você vamos dizer assim você vai fazer o teste rápido molecular ele vai vir provavelmente não detectável tá ou mesmo que ele venha traços ou ele não tem indicação de ficar em isolamento tá a gente sabe que isso é uma questão bem assim delicada porque toda vez que fala em tuberculose gera um pânico na equipe né e a gente vê que sempre é aquilo falando em tuberculose é igual isolamento respiratório mas nas crianças é diferente né então a gente sempre explica isso explica pros familiares até porque até em tratamento de infecção atenta a gente já viu pessoas assim na unidade de saúde dizer que não iam fazer o atendimento deviam estar usando máscara porque eles estão transmitindo então a gente vê assim esse desconhecimento a gente precisa realmente divulgar tá sempre explicando explicando principalmente pros pais tá mas quem as crianças vão adoecer a não ser que você tenha né como eu digo se for um diagnóstico muito tardio daí vai vir com baciloscopia prostitiva vai vir com teste rápido molecular detectável aí a gente vai colocar em isolamento eu queria reforçar o que a BTE dessa semana até eu até achei que você fosse falar isso porque ela ficou bem eu fiquei bem tocada mas com o paciente que a gente teve que não era nem doente era tratamento da infecção latente e a dentista não quis atender então ela falando essa ideia a gente precisa aumentar essa divulgação que a gente sempre fala nos treinamentos mas a gente nunca chama o pessoal da odonto né então a gente como a gente tá aqui né falando pra toda a rede eu acho que vale a pena passar isso né pra toda a equipe de saúde né de que assim as crianças ninguém com tratamento da infecção latente transmite criança ou adulto né porque ele não é doente e nas crianças a idade assim chave seria 10 anos eu considero que abaixo de 10 anos eu não transmito acima de 10 anos eu teria uma chance mais de transmitir mas aquele 9 com a caverna e o 11 sem caverna aí eu veria pela história né então pra eu transmitir eu tenho que ter caverna então a criança dificilmente faz caverna e se for uma criança muito pequena com caverna ela não tem força pra espectorar e eliminar o bacilo não tem bacilo suficiente ali pra poder transmitir então a resposta seria a criança não precisa ficar isolada o que a gente faz na prática e quando interna a criança você ainda não investigou o familiar a mãe que tá junto então até você ter certeza que o adulto que tá acompanhando aquela criança não tem tuberculose você até pode deixar isolada pensando no adulto mas não pensando na criança e outra coisa que é importante enfatizar a gente vê muito isso tuberculose daí e mesmo como eu digo a maior parte que tá frequentando o creche são crianças pequenas então são formas pausobacilares e a creche não aceitando a criança tá afastando todas as suas consequências né porque a mãe a gente sabe da vulnerabilidade social dos nossos pacientes a mãe precisa da creche precisa trabalhar aí a creche não aceita então é o que eu digo a gente tem que divulgar cada vez mais essa questão tá e eu falo nos treinamentos quem sabe a gente incluir mais profissionais ligados a a outras entidades pra que isso cresça cada vez mais porque senão sempre fica esse preconceito você pensa um adolescente então né um adolescente então ele até pode ser bacilífero mas depois de um tempo de tratamento ele não vai mais ser então todo preconceito que se gera em torno disso falou em tuberculose é aquele pânico é a gente do HIV adora trabalhar em equipe multi né então assim aqui na reunião todo mundo é convidado todas as equipes e acho que é isso né tem que divulgar informação para todos mesmo a tentar abranger né dentro do possível todos porque também vão ser replicadores de informação né então acho que é super importante olha outra pergunta que tá aqui é da Denise lá de Rio Claro ela pergunta sobre o teste rápido molecular comentar mais sobre o exame onde é previsto que haja se só vai ter em grandes centros em alguma DRS não sei se assumirem ou vocês que aí talvez seja mais aqui do nosso estado vocês sabem eu vou todos como faz acho que é melhor assumir e responder é desculpa a pessoa que perguntou de onde é Rio Claro Rio Claro no estado de São Paulo no Brasil todo a gente tem um número limitado de máquinas de teste rápido então num primeiro momento eles foram distribuídos para os municípios com um número maior de casos e no estado de São Paulo ele tá distribuído em laboratórios regionais então eu não sei de cabeça qual o laboratório que atenderia Rio Claro então o que acontece no nosso meio é serviços municípios e serviços com um número grande de pacientes ou de diagnósticos de tuberculose tem a máquina se não no seu próprio serviço muito próximo dele as demais máquinas ficaram esparramadas pelo estado algumas delas eu entendo até em alguns laboratórios de LACEM e que isso obviamente gera uma dificuldade de acesso mas é o que foi possível fazer no momento da rede então eles estão ampliando de pouquinho mas não tem máquina em cada canto então para Rio Claro a gente eu mando a resposta de volta para a Dani a Dani devolve para você pode ser para dizer para informar qual é o laboratório de referência para onde esse escarro pode ser encaminhado escarro ou qualquer outro matéria biológico como foi bem lembrado aqui combinado mas assim todo mundo deve ter a referência e eu acho que vocês também podem procurar a sua GVE ou a coordenadoria municipal e eles também vão estar sabendo informar onde que é certamente certamente porque tem as referências para o estado inteiro olha a outra pergunta é lá de São José dos Campos perguntando sobre o tratamento encurtado como fica o sistema de controle de tratamento como o TB Web e o SINAM se isso não ficaria como um abandono olha essa questão realmente a gente até quando encontrou nós conversamos lá com a a decisão foi do grupo lá do comitê junto com a nossa coordenadora Fernanda e daí o que ficou combinado que você não tem como mudar o TV Web eu sei que é próprio de vocês aí de São Paulo e ficou só que realmente eles iam possibilitar a gente a colocar daí assim encerrando o tratamento por quatro meses e daí já em criança a gente não faz vaciloscopia de controle criança geralmente é falso vacilar e daí eles iam ver uma forma de avaliar mas de forma de que não fosse dado abandono mas não ia se mudar a estrutura do Sinan agora no TV Web eu não sei como que vocês vão proceder eu não sei se tem alguém da vigilância que está aqui na reunião para dizer para informar eu também não sei como que como que vai ficar a TV Web mas enfim o tratamento encurtado ele está padronizado está em nota não é nada que não possa ser feito então tem que também resolver com a vigilância de como que vai fazer esse fechamento para não entrar como um abandono a outra vai se ajustando aos pouquinhos que nem que nem LFLAN não tem um campo para a gente dizer que o diagnóstico foi feito com LFLAN então está tudo no ajuste põe na observação em algum momento vai arrumar então eu imagino que esse ajuste vai acontecer então aproveitando que a Sui está falando do LFLAN e já juntando aqui com a outra pergunta a Priscila perguntou criança não HIV entre 2 a 5 anos o que é melhor escolher o IGRA ou o PPD e teve uma pessoa que me mandou aqui pelo WhatsApp para vocês comentarem um pouquinho sobre o LFLAN o que é para quem pode usar que também é uma é novo para a gente também é uma coisa recente então assim de 2 a 5 anos é uma idade que a gente ficava muito na dúvida questionada antigamente eu falaria prefiro o PPD hoje em dia já tem alguns mostrando que esse IGRA que é o que a gente está usando de 4ª geração ele é mais sensível a gente dá para confiar mais nessa população de 2 a 5 anos então a minha resposta seria assim o que você tiver disponível use o que você tiver disponível se eles forem discordantes considere o que é positivo então assim porque a lógica é se eu tenho um PPD positivo e um IGRA negativo numa criança de 3 anos eu vou falar isso é da vacina não use esse raciocínio use que ele é infectado que pode até ser da vacina mas você vai considerar que não é que não é vacinal você vai considerar que é infecção então faça o que você tenha mais fácil no fluxo o que é importante é eu comecei com um eu devo repetir com aquele é claro que se eu não tiver aí você troca porque a ideia se eu tenho um PPD negativo eu vou repetir depois de 8 semanas repito com o PPD se eu tive um IGRA negativo vou repetir depois de 8 semanas repito com o IGRA se eu não tenho um insumo para manter no mesmo teste eu posso uma hora fazer PPD e outra fazer IGRA e se eles você por acaso tiver feito os dois e eles forem discordantes considere o que é positivo e aí sobre o LAM talvez eu vou deixar a Sumir responder porque ela deve ter mais experiência que eu a gente não tem usado na pediatria na literatura tem pouca coisa existe a possibilidade da gente fazer tanto no na criança saudável como na HIV só explicando o que é então ele é um metabólito do micobactério tuberculose que eu consigo detectar e que se viu que quando eu tenho imunossupressão eu detecto isso mais fácil então nos pacientes que ainda e talvez essa é a grande dúvida porque seria nos pacientes que eu ainda não tenho muitos sintomas de tuberculose eu já estaria liberando esse metabólito na urina então você vai fazer o teste ele vai ser positivo e eu vou procurar eu ainda não vou achar a tuberculose nele ele ainda não vai ter o raio-x alterado e aí a gente agora que implantou talvez aí ela vai ter mais experiência do que eu para falar tipo o que é que eu tenho feito com isso já o testezinho ali então vou parar de falar ela já mostra e já explica tudo aí para a gente não você te explicou tudo certinho eu pus aqui para as pessoas entenderem que bom tudo visualiza do que a gente está falando essa figura é bem legal mas é isso mesmo que a André explicou é um teste que não é a salvação da lavoura mas é um teste que serve para um nicho muito pequenininho de pessoas então a graça do teste é isso ele é fácil de fazer então a gente tem aqui sabe o teste que a gente compra na farmácia de covid é o mesmo raciocínio a gente coloca o de gravidez na urina que é até na urina né exato é de gravidez na urina exato melhor do que o covid que é o gravidez de urina que é xixi e só pode colocar urina aqui não pode colocar líquido pleural líquido acítico líquor sangue não só pode ser urina e basicamente ele vai ter uma membraninha de intracelulose que vai ou não detectar o lipoarabino manano que é esse um glicolípide que fica ancoradinho na parede celular da micobactéria de qualquer micobactéria não só de TB e que quando essa micobactéria está metabolicamente ativa quando ela está replicando ou quando ela está morrendo quando ela está degradando ele desgruda da parede cai na corrente sanguínea e é eliminado na urina então o teste é desse jeito ele vem todo mundo grudadinho você destaca uma fitinha uma bandinha teste deu certo no controle e o teste é negativo duas bandinhas o teste deu certo e é positivo se a bandinha controle não pintou o teste não deu certo joga fora e faz de novo para fazer precisa de uma amostra de urina que pode ser a urina da sonda da urinadora e vem mas só pode ser urina uma pipetinha de 60 microlitros que é o que precisa pingar aqui e a luva é isso que precisa pingou deixa aí em cima da mesa por 25 minutos e aí faz a leitura o pulo do gato é que a leitura é chata para chuchu porque a bandinha não é super colorida a mesma bandinha do controle ele não é um vermelho é um vermelhinho então o fabricante manda um cartãozinho que vem com 3 graus de colorido aqui que a gente põe do lado da nossa bandinha para comparar e falar tá bom o que eu estou vendo aqui realmente ele disse que é positivo então tem essa pequena chateação outra grande chateação é que a sensibilidade do método é muito ruim então se a gente usar para pessoas sem nenhuma comorbidade adultos sem nenhuma comorbidade a sensibilidade fica em menos do que 30% então entre 100 pessoas com tuberculose ele acha menos do que 30% muito ruim a sensibilidade melhora um pouquinho quanto pior é o o sistema imunológico então quanto menor o CD4 melhora a sensibilidade e também não é uma maravilha a sensibilidade para as pessoas com CD4 menor do que 100 estou falando tudo de adulto hein gente fica aí nos melhores cenários perto de 60% então ainda assim você vai perder um montão de gente que está doente com tuberculose e o exame não consegue achar então esse teste funciona de seguinte forma se ele é positivo e você fez um cenário em que a pessoa tem o risco epidemiológico de tuberculose ou um sintoma sugestivo ponto fim é para tratar a tuberculose e acabou-se se o teste é negativo e você está fazendo ele como rastreamento negativo ele é você anda a vida para frente se você ele é negativo mas você fez um cenário em que a pessoa tem um sintoma que te sugere ser tuberculose não se dê por vencido continua procurando faz o que te cabe raio-x teste rápido baciloscopia cultura tomografia biópsia o que você tiver disponível esse teste no SUS ele está indicado para ser feito com pessoas sem nenhum sintoma vivendo com HIV com CD4 menor do que 100 perambulando no ambulatório particularmente no momento do diagnóstico do HIV ou no retorno depois da interrupção do tratamento então CD4 menor do que 100 e assintomático esse paciente tem o direito de fazer um LFLAN LFLAN reagente igual a tratamento de TB paciente com CD4 menor do que 200 internado por qualquer razão internei meu paciente com CD4 de 199 para tratar erisipela para tratar neurosíferis ele tem o direito de fazer um LFLAN LFLAN negativo muito bem guarda na gaveta LFLAN positivo pacientes independente do CD4 que estiverem gravemente doentes ou que tenham sinais ou sintomas sugestivos de tuberculose também tem o direito de fazer um LFLAN LFLAN não reagente nesse cenário não significa nada continua sua vida e vai procurar essa tuberculose se você encontrou você também continua refinando seu diagnóstico porque isso aqui só diz tem uma liporabino manana na urina desta pessoa tem alguma micobactéria degradando ou replicando neste indivíduo só isso que o teste diz tem uma doença ativa por micobactéria nesta pessoa mas não diz o sítio não é porque é detectado na urina que é o teste na urina não diz se é tuberculose mesmo ou se é uma outra micobactéria e tampouco diz nada sobre sensibilidade então mesmo quando você tem um LFLAN reagente você é obrigado a melhorar esse diagnóstico de tuberculose pronto falei e eu acho que tem ajudado muito apesar de ser um teste que não tem uma sensibilidade boa mas eu que fico lá no site e que vejo os adultos circularem esse perfil do paciente que chega em abandono que chega lá para o CD4 super ruim péssimo é uma possibilidade de você já fazer o diagnóstico ali na hora e começar a tratar então eu acho que é mais uma ferramenta mais um instrumento mas e até a Samanta perguntou aqui sobre ele em criança bom resumindo em criança por enquanto não é para usar certo eu não entendi que ela estava proscrita em criança então mas a gente assim para qualquer criança não só se não para qualquer não crianças não acho que a recomendação é isso pessoas com artes avançadas sem limite de idade mas para a criança continuam os mesmos instrumentos que a André e a Betina já apresentaram a não ser que são os instrumentos mais definidos que a gente tem mas eu acho que a questão é que a criança não está proibida de fazer não é isso Betina acho que é isso a gente não tem experiência mas não não contraindica talvez assim se vier o positivo talvez não seja tão recomendado tratar mas com certeza vá atrás boste na sua orelha mas na prática o PCDT da pediatria não está assim como vocês fazem em todos os adultos de rotina então se a gente tiver uma criança com CD4 baixo a gente não está medulado a gente não pensa não vai pesquisar não vai fazer mas também eu não li nada contraindicando eu sei que a positividade é menor do que no adulto mas o teste é muito ruim essa aqui é verdade mas eu entendo que quando ele é positivo ele tem que ser levado a sério exatamente porque você falou isso a gente sabe que antes da gente ter sintoma de tuberculose a gente a micobacteria começa a replicar no indivíduo então não quer dizer que no momento que ela começou a replicar eu comecei a ter febre eu comecei a tossir não entre ela começar a replicar e eu ficar clinicamente doente tem um período de tempo nesse meio tempo o raio-x pode me dar uma pista nesse meio tempo ela é filã pode me dar uma pista então qualquer coisa que eu encontre nesse meio do caminho na verdade acelera meu diagnóstico e faz com que eu trate cada vez mais precocemente então acho que é uma ferramenta que quando é positiva ela deve ser valorizada acho que é uma ferramenta mais para esses casos específicos é que vai ser muito mais fácil a gente achar um adulto nessas condições do que uma criança né graças a Deus mas acho que é isso mas também não está lá no PCDT porque também tem isso que não foi atualizado talvez até nessa nova né nesse nova versão ele apareça já deve aparecer alguma coisa lá tá e aí eu acho que bom se a gente já está com o horário aqui avançado precisamos liberar vocês eu acho que podia só enfatizar também não sei se pode se assumir ou vocês a questão da indicação de tratamento de ILTB para HIV que acho que isso é super importante da gente falar da questão do CD4 se você quer comentar Sumire ou André ou a Betina para deixar um recado acho que isso é você tem muita razão acho que nunca é demais lembrar né a gente só vai conseguir diminuir o número de casos de tuberculose se a gente tratar e diagnosticar quem está doente e se a gente conseguir diminuir o contingente de pessoas que estão infectadas e que ainda não adoeceram então a ideia é oferecer tratamento preventivo de tuberculose em todas as situações que a gente está recomendado particularmente nos contatos e para as pessoas com HIV os indivíduos com CD4 menor ou igual a 350 desde que a gente exclua a tuberculose ativa e aqui foi dito e redito para a gente excluir a tuberculose ativa eu preciso fazer uma anamnese desse indivíduo preciso examinar essa pessoa preciso olhar o raio-x dessa pessoa e se a pessoa tiver um escarro e é muito frequente particularmente em adulto eu tenho um pigarrinho porque eu fumo se esse pigarrinho sai de você e cai no copinho este pigarrinho me interessa e mandar esse pigarrinho para o laboratório então indivíduo sem sintomas exame físico normal raio-x de tórax normal e quando tem escarro escarro negativo este indivíduo que tem o CD4 menor ou igual a 350 tem indicação de fazer tratamento preventivo de tuberculose seja com 3HP com 6H com 4R de forma única na vida então todo mundo que naquele momento tem o CD4 menor ou igual a 350 nunca tratou nem tuberculose ativa e nem fez tratamento preventivo excluída a tuberculose ativa está indicado fazer o tratamento de TB preventivo para os indivíduos com CD4 maior do que 350 que nunca trataram nem tuberculose ativa e nunca fizeram tratamento preventivo a ideia é que anualmente e é anualmente eles façam ou uma prova tuberculínica ou um IGRA ou o que for mais fácil o que for mais confortável o que tiver disponível naquele ano se ele for reator então o PPD for maior ou igual a 5 milímetros ou o IGRA for reagente esse paciente de novo exclui tuberculose ativa examina pergunta faz raio-x pede escarro e aí trata a tuberculose preventivamente se esse IGRA ou essa prova tuberculínica for negativas no indivíduo com CD4 maior do que 350 um desses dois testes tem que ser repetido cada ano que nem a gente faz para o Papanicolau a cada ano a gente tem que fazer uma prova tuberculínica ou um IGRA a cada ano para o indivíduo infectado pelo HIV porque a gente precisa lembrar que essa pessoa mora no Brasil ela pode a qualquer momento se infectar se ela se infectar a chance de ela adercer é 26 vezes maior do que se ela não tivesse HIV então para os nossos pacientes é um risco muito grande de adoecer e um risco muito grande de morrer e o tratamento preventivo ele é seguro ele é agora cada vez mais curto dá para a gente fazer com 3 meses e ele é muito é muito mais fácil digo sempre para os pacientes é mais fácil eu dar uma paulada no inimigo que está dormindo do que no inimigo que está acordado então esse é o plano então se a gente conseguir fazer isso a gente dá um salto gigante em direção à diminuição da incidência de tuberculose no nosso meio Perfeito Sumeria só queria complementar uma coisa com o lado do olhar pediátrico e aí de novo como a gente não tem o PCDT a gente está meio sem saber às vezes até o que recomendar porque essa recomendação de você fazer com o CD4 acima de 350 veio do PCDT adulto e a gente está de novo se encaixando que aí na pediatria seria diferente mas lembrar assim que para as crianças de dois anos acima de dois anos na realidade a gente começa ativamente procurar o PPD anual e aí se é como você falou se ela está com o CD4 baixo não adianta eu pedir o PPD e aí não vai ser aquele corte de 350 mas a gente inclusive no último PCDT mudou os nossos números de valores de CD4 eu não sei qual é o valor que eles vão considerar mas assim eu diria se eu estou em uma classe 2 se eu estou com o CD4 baixo talvez já valesse a pena eu tratar mas o principal é assim o problema do adulto é que o adulto já foi para a comunidade então ele já se contaminou fora a criança não então tentar olhar ali no ambiente dela na epidemiologia porque se uma criança não está tratando não está bem os pais não saem não tem eu estou em uma cidade de baixa incidência de tuberculose a criança está em casa talvez ela não seja infectada eu não preciso fazer mais essa droga para ela mas aí você vai ver no seu contexto se tem um risco se você está em São Paulo que a incidência de tuberculose é grande ela vai para a creche talvez ela já seja infectada mesmo que os pais delas não sejam e você não vai poder contar com o PPD então aí risco benefício você vai pensar e aí vale a pena você fazer o tratamento da infecção latente mas o que eu estou querendo dizer é assim que na pediatria a gente não tem isso tão bonitinho ainda como está no do adulto mas de CD4 sem contato eu tratar mas sempre vou procurar o contato sempre vou procurar o PPD positivo se eu não tenho contato não tenho PPD positivo e estou imunossuprimida olha o cenário para ver se você deve tratar ou não mas isso é tipo opinião de especialista se a gente for olhar o capítulo antigo não vai ter isso a gente vai esperar o novo mas o que vocês fazem muito bonitinho na pediatria é capturar o contato que isso é possivelmente o carro-chefe do tratamento preventivo da tuberculose é isso que a gente peca muito e aí lembrar que para a pessoa que já foi tratada já fez um tratamento preventivo ou fez um tratamento de tuberculose ativa no passado se ela tem contato hoje começa tudo de novo e para a pessoa vindo com HIV se ela teve contato com uma fonte bacilífera não precisa nem fazer PPD não precisa nem fazer Igra teve contato mesmo que já tratou antes exclui tuberculose ativa e faz um novo tratamento preventivo porque o contato é possivelmente um grande maior risco e tá lá o paciente está te dizendo eu moro com uma pessoa eu trabalho com uma pessoa eu convivo com uma pessoa que está infectante então essas pessoas têm se olhadas com muito, muito rigor eu acho que é bem para complementar essa questão do contato preocupa muito a gente e quando a gente olha os dados quando a gente vê que a investigação de contato ela tem que ser melhorada e muito ainda a Sumire falou que os pediatras fazem direitinho a gente acaba fazendo assim mas felizmente a gente tem observado o seguinte pelo menos aqui no nosso município porque de rotina nós perguntamos também e os pais os adultos e a gente tem observado que está melhorando isso as crianças eles encaminham para nós alguns eles ficam na unidade de saúde mas eles preferem acabar encaminhando para nós e os adultos eles estão começando a se preocupar mais mas eu acho que o recado é o principal disso tudo se a gente a gente veio de uma assim inicialmente se preocupava muito só com o bacilífero de interromper a cadeia de transmissão mas a gente viu que isso não vai conseguir controlar a doença é fundamental que a gente trate esse contato e evitar e busque esse contato investigue esse contato e o trate para evitar aquela doença e as crianças então são os mais vulneráveis isso tudo muito bom olha gente não temos nem palavras para agradecer em nome da nossa equipe tem um monte de elogio para vocês lá no chat todo mundo adorou diz que as aulas foram excelentes e e TV né o mundo a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando mas assim a gente tem um horário para acabar já estendemos aqui um pouquinho mas muito obrigado para André para Betina para Sumire por dividirem tanto conhecimento com a gente trazer tantas novidades e reforçar as coisas que não mudaram né tuberculose sempre é um desafio aí para todos e vamos continuar juntos aí nessa luta e se Deus quiser o PCBT sai logo também essa atualização para ficar tudo organizadinho né eu acho que assim é igual a questão do HIV né da expediatra que foi saindo tanta nota tantas coisas e aí as coisas vão ficando todas separadas fica difícil para quem está na rede né ter uma visão global só né então eu acho que a atualização é super urgente e necessária mas se Deus quiser sai logo e é isso obrigada e a gente quer contar com a participação de vocês outras vezes obrigada muito obrigada gente um beijo obrigada e aí depois a gente disponibiliza lá no site então a aula gravação e as aulas para vocês tá bom obrigada tchau tchau e a próxima ai para quem ainda está aqui a nossa próxima reunião é dia 3 de outubro vai ser sobre adolescente jovem trans e HIV tá vai ser com Caruel e com a Andréia Covites vai ser excelente também todos compareçam obrigada gente até a próxima tchau 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 O que é isso?